Boa tarde a todas e todos. Obrigado pela presença. Vamos dar início a essa audiência pública conjunta da Frente Parlamentar de Justiça Climática, da Comissão do Cúmprase, da Frente Ambientalista. Pedimos que todos ocupem seus locais, guardem algum silêncio na medida do possível. Houve um problema aqui para começar, porque está tendo várias audiências públicas ao mesmo tempo em outros andares, inclusive uma sobre a questão da rural, da violência da rural. Estou aqui com o meu companheiro, deputado Flávio Serafini, que preside a Frente Parlamentar de Mudança Climática, da qual também faço parte. E eu presido a Comissão do Cúmprase e a Frente Parlamentar Ambientalista. Então nós vamos co-presidir essa audiência, tem as autoridades, tem a sociedade civil, sobre a lei de mudança climática, mas não só sobre a lei, sobre o que está acontecendo, as populações, vem um grupo muito grande de Caxias, bem-vindos aqui, vocês bem-vindas, e todos que estão aqui da região serrana e que naturalmente vão cobrar soluções sobre isso. Vamos então compor a mesa? Eu e o Flávio Serafini vamos convidar algumas pessoas já devidamente combinadas para compor a mesa. Então, eu convido para compor a mesa a Marie Ikemoto, que é a subsecretária de Mudanças do Clima e Conservação da Biodiversidade da CEAS, a Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade. Bem-vinda, Marie Ikemoto. Convido também para compor a mesa o professor Canedo, meu companheiro aqui da UFRJ, professor Paulo Canedo, que foi um dos que elaborou o projeto Iguaçu-Sarapuí-Botas, de prevenção das inundações e dragagens nos rios Iguaçu-Sarapuí-Botas. Sempre bem-vindo, Paulo Canedo. Passo aqui para o meu companheiro Serafini de fazer outros convites também para compormos a mesa. Olá, gente. Boa tarde a todas, todos e todas. Aqui é o deputado estadual Flávio Serafini. Um prazer estar aqui nessa audiência pública junto com vocês. E eu quero chamar para compor a mesa junto conosco o subsecretário de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, Márcio Romano. E quero convidar também a companheira Larissa Morim, que é coordenadora da Casa Fluminense, que é um... Conselheira da rede Camoá, da Atalab, do Instituto Marielle Franco, que integra a Aliança Territorial de Fundos e a Rede de Adaptação Antirracista. É cria da penha, jornalista formada pela UERJ e pós-graduada pela ESPM. Então, chamando a companheira Larissa, eu já estendo um agradecimento à Casa Fluminense, que, como sempre, ajudando a organizar, ajudando a mobilizar junto conosco, para a gente debater e enfrentar as injustiças climáticas aqui no Estado do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Larissa. Eu quero anunciar a presença da nossa querida companheira deputada Dani Balbi, uma batalhadora aqui da luta contra a discriminação, os preconceitos e também pelos direitos da população. A dinâmica que foi organizada pelos assessores nossos das frentes e da comissão é a seguinte. As pessoas que estão compondo aqui a mesa vão ter agora... Bom, eu e o Flávio vamos fazer uma rápida saudação a cada um. As pessoas da mesa vão fazer também a sua intervenção. A gente vai controlar um pouco o tempo, para dar tempo de todas as pessoas falarem e das perguntas serem respondidas. Eu já expliquei, tanto para a nossa subsecretária do Ambiente, quanto para o nosso coronel da Defesa Civil, que eles vão depois, seguramente, várias das questões vão ser levantadas e eles vão, então, depois ter um outro momento, Flávio. Foi essa a ideia. O professor Canedo também, a Casa Fluminense também faz vários estudos, propostas, etc., as perguntas que forem dirigidas. Então, a dinâmica é essa. Tem uma fala inicial, tem as questões, as pessoas vão se inscrevendo, tem algumas pessoas que representam entidades que já estão pré-inscritas, já estão pré-inscritas. Por exemplo, o coletivo Marta Trindade, a Democracia Verde, o Fórum de Mudanças Climáticas, Pedro Aranha está aqui, nosso companheiro antigo, e algumas. E, depois, as pessoas também vão poder se inscrever com a nossa assessoria, como toda audiência pública, todo mundo tem direito a falar, é o mínimo que se espera. Então, dito isso, é claro que a qualquer momento a nossa companheira Dani Baldo vai usar da palavra. E vamos fazer assim, Flávio. Vamos, então, fazer as nossas saudações iniciais. Te convido para fazer primeiro, porque é mais jovem. Então, vamos ouvir o Flávio Serafim, depois eu, a mesa toda, e a gente entra na dinâmica da audiência. Bem, que antes de fazer a minha fala inicial, só destacar aqui também a presença do promotor de justiça, o doutor Vinícius Lameira, e da procuradora de justiça, a doutora Denise Tarrim. Obrigado pela presença do Ministério Público. Obrigado. O Ministério Público sempre é um grande aliado. Bom, gente, na verdade, eu vou tentar ser muito breve, mas preparei um elemento que a gente considera importante para ser debatido nessa audiência pública. A gente, pela Frente de Justiça Climática, tem buscado fazer parcerias com diferentes comissões da Casa. Fizemos recentemente uma audiência pública em conjunto com a Casa Fluminense, com a Comissão de Trabalho, presida pela deputada Dani Balbi, que foi muito interessante. Conhecemos várias experiências de trabalho que estão sendo desenvolvidos em diferentes territórios do Estado do Rio de Janeiro. Mas essa audiência a gente fez aqui com o nosso companheiro, Carlos Mink, que preside a Comissão do Cumpras, porque a gente quer debater com foco leis estaduais de enfrentamento às mudanças climáticas que não estão sendo cumpridas. Então, eu preparei uma rápida avaliação da Lei 5.690, 2010, que é uma lei pioneira no Brasil, uma das primeiras a serem aprovadas nas Casas Legislativas do Brasil sobre mudanças climáticas, e que, infelizmente, boa parte dela não está sendo cumprida. E eu quero destacar, o chefe do Clima da ONU, essa semana, ressaltou todos os alertas. A gente tem dois anos para salvar o planeta. Se algum tempo atrás discutir as mudanças climáticas era um debate sobre o futuro da humanidade, depois do que a gente tem visto nos últimos anos, nesse último ano em especial, de recordes de calor permanente, de desastres que vêm acontecendo, que não são desastres naturais, que são desastres socioambientais, que estão sendo causados pela gente, pelas nossas mudanças no clima e pela nossa incapacidade de ter justiça social suficiente para evitar que pessoas fiquem em situações de maior vulnerabilidade. Esse é um tema da atualidade. Não dá mais para falar em mudanças climáticas como algo do futuro. É a ebulição climática de hoje. É o calor que está fervendo e a gente tem que enfrentar. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma lei desde 2010 que está sendo muito pouco cumprida. Essa lei, ela prevê uma série de instrumentos e a gente queria passar cada um delas porque, infelizmente, quase nenhum dos instrumentos previstos na legislação, hoje em dia, estão sendo cumpridos. Então é a lei 5.690, ela prevê essas 10 ações como ações fundamentais e importantes para estruturar uma política de enfrentamento às mudanças climáticas. A gente já vê aí pela cor, 3 não estão sendo cumpridas de forma alguma, 5 não dá nem para considerar, estão ali mais ou menos, só 2 que estão um pouco mais, vão passar rapidamente por cada uma delas. Primeiro, é o cronograma que foi estabelecido pelo governo numa apresentação que foi feita alguns anos atrás e que a gente já discorda do cronograma. Pelo cronograma, as metas e os planos setoriais de mitigação vão ficar só para 2025. E esse ano, o Plano Estadual sobre Mudanças do Clima também vai ficar só para 2025. E esse ano teria que ficar pronto a análise de vulnerabilidades e dos riscos climáticos, a modelagem dos cenários de emissões e descarbonização e para isso seriam realizados diálogos e workshops. Então, isso é o que está previsto para 2024, já fica aí para os nossos representantes do governo na mesa a provocação de como está isso. E para 2025 só o plano e as metas dos planos setoriais de mitigação. Pode passar. Isso aí é rapidamente uma demonstração do orçamento do Estado nas diferentes áreas, como a gente vê que tem uma queda geral nos gastos, especialmente ali de gestão ambiental e um crescimento quase que exclusivo nos investimentos na área de segurança pública. Nós vamos depois falar mais propriamente do FECAM. Pode passar. Isso aí são os investimentos em saneamento. A gente teve ali no ano 2019, 2020, o início de um ciclo de redução nos investimentos em saneamento. A gente teve a privatização da CEDAI no meio desse caminho, mas a gente considera que o governo tem que buscar maneiras de acelerar o investimento em saneamento. O deputado Carlos Mink mesmo traz esse debate aqui para casa, de cobrar da concessionária do governo fazer. Não dá para a população continuar sem água, sem coleta de esgoto, como a gente continua vivenciando aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então a gente vê que tem aí uma queda brutal no investimento em saneamento. Pode passar. Também destacamos que, do ponto de vista orçamentário, o setor de petróleo recebe cerca de 20% de todos os benefícios fiscais do Estado do Rio de Janeiro. A gente verificou isso com muita clareza entre 2015 e 2016. E que o setor de siderurgia recebeu, só nos anos 2022 e 2023, quase 3 bilhões em isenções fiscais. Por que isso é importante? Porque nós estamos falando de emissões. Esses são os setores mais sujos. E são setores que estão batendo recordes de subsídio fiscal no Estado do Rio de Janeiro. Estão pagando menos imposto para a gente se tornar um Estado mais poluidor. Um dos debates que a gente quer fazer com o Estado do Rio de Janeiro, o fundamental é a mudança dessa matriz de desenvolvimento econômico, da matriz energética, mas também desse projeto de desenvolvimento econômico que hoje no Estado do Rio de Janeiro é viciado em petróleo, é viciado em siderurgia, está caminhando para querer estimular mais termoelétricas, só centrado na indústria suja. A gente quer fazer esse debate, que a gente tem que ter um pacto para alterar essa matriz. Pode passar. Isso aí são os investimentos do FECAM. A gente vê que no último ciclo de governo o FECAM teve uma queda brutal na aplicação dos seus recursos, 17, 32, 28, 43. Só no ano de 2023 que a gente teve um incremento desse investimento, que a gente está tentando entender o que foi esse incremento, que a gente não viu chegar na ponta das mudanças climáticas. Todo mundo deve estar acompanhando que houve uma mudança na legislação dos fundos do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2023. Agora, quando chega no final do ano, os recursos desses fundos que não foram investidos deixam de ficar à disposição do fundo e passam a ser transferidos para o Tesouro do Estado. Então, a gente está analisando qual é o sentido desse incremento que houve, se foi de fato um investimento na ponta ou se foi essa transferência, mas a gente vê que, no geral, há muito pouco investimento do FECAM, que é um fundo fundamental, o nosso fundo estadual de controle ambiental. Pode passar. Volta, por favor, para aqueles dez pontos do plano, só para eu fechar. Que é o primeiro slide. Rapidamente, gente, a lei estadual de mudança do clima, a lei 5.690, ela prevê todos esses instrumentos como instrumentos governamentais para enfrentar as mudanças climáticas. Primeiro, o plano estadual de mudança do clima. A gente ainda não tem, e a previsão que foi apresentada pelo governo há mais de dois anos atrás é de que a gente só passe a ter a partir do ano que vem. E a gente não faz essa pergunta. Por que o prazo para a execução do plano se estende até 2025? Por que mesmo depois de feito o plano, ainda há necessidade de elaborar mais ações que vão postergar ainda mais a execução das obras e adaptações? Segundo ponto, o Fórum Rio de Mudanças Climáticas. Esse é um ponto interessante. É um espaço fundamental de diálogo entre o governo e a sociedade civil. Está previsto na lei, deveria estar se reunindo, deveria estar se discutindo. A última reunião que se disse que aconteceu foi em setembro. Não tem ata, não tem registro que a gente consiga encontrar dessa reunião e não tem diálogo. Gente, esse é o Estado em que aconteceu o Bumba, em que aconteceu a tragédia da região serrana, em que aconteceu a tragédia de Petrópolis, que a gente, esse ano, viu um monte de gente perder tudo na Baixada, perder tudo em diferentes regiões do Estado. Não ter sequer os espaços de debate permanente com a sociedade civil é o mínimo para a gente conseguir planejar e enfrentar as situações. Então, é estratégico que o Fórum Rio se reúna, tenha representação da sociedade civil, que a sua composição seja pública. Então, eu queria saber também do governo como é que está isso. O terceiro ponto é o cadastro estadual das emissões. Ele está funcionando atualmente, a gente consegue acessar pelo site. Mas, ter o cadastro sem ter um inventário fica um pouco inócuo, nós vamos falar disso, porque a gente está vendo o cadastro, está vendo o que está cadastrando, mas não consegue ter a visão do todo. O cadastro estadual dos sumidores também não temos a ele à disposição. As estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa, e o inventário estadual de emissões, a gente também não tem esse inventário. O último é de 2015, está atrasado, a gente precisa atualizar. A gente ter o cadastro e não ter o inventário não nos permite ter visão global. E, obviamente, a questão das emissões exige uma perspectiva global para a gente ter avaliação e poder enfrentar as políticas, debater as ações que vão ser tomadas. Então, quero cobrar muito essa questão do inventário das emissões. O sexto ponto é o sistema estadual de informações sobre mudança do clima, que tem que incorporar o monitoramento climático estadual, entre outras atividades de controle associadas ao meio físico, à biota, e favorecer a formação de redes para observação e o monitoramento de parâmetros relacionados às mudanças climáticas, incluindo temperatura, pluviosidade, nível de mar. Eu gostaria de saber em que pé está esse sistema, onde essas informações estão sendo reunidas, onde está sendo feito esse monitoramento. É muito importante a atualização dos dados para enfrentar as mudanças climáticas e é muito importante a publicidade desses dados para que isso possa ser incorporado. E é importante que isso se faça em rede. A gente sabe que o governo nem sempre tem capacidade de produzir todos os dados, mas ele tem que coordenar essa produção, sistematizar e dar publicidade para que isso, de fato, aconteça. O zoneamento econômico e ecológico do Estado do Rio de Janeiro. A gente precisa retomar essa discussão. Os efeitos são sinérgicos. O zoneamento econômico e ecológico é fundamental para a gente entender as potencialidades, os efeitos sinérgicos que estão acontecendo nas diferentes áreas, o desenvolvimento econômico, como ele está incorporado. Então, também fica a pergunta, como está o zoneamento econômico e ecológico do Estado do Rio de Janeiro? O inventário florestal estadual também é um dos pontos que a gente viu que foi realizado, também a gente destaca isso, que é importante. Está acessível na internet, foi feito desde 2019. Nove, o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano. O governo não tem gasto à integralidade, como a gente falou sobre isso. Então, a gente quer saber como é que está o planejamento para o recurso dos usos do FECAM. A gente mesmo aprovou aqui, nessa casa, uma lei. Está em vigor para facilitar o investimento do FECAM na área de agroecologia, que a gente acha que é uma área estratégica para a mudança de modelo de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, para a ressignificação da relação com a terra, da relação com a natureza, para o fornecimento de alimentos saudáveis. E a gente está com uma dificuldade para essa lei sair do papel e a gente ter, de fato, um impulso na agroecologia. Então, quero destacar esse ponto. E, por último, o licenciamento ambiental. O Estado possui um sistema que é feito por decreto executivo e precisa de uma política estadual de licenciamento ambiental. Esse é o ponto central da Lei 5.690, uma lei que está em vigor, que foi pioneira, mas não adianta ser pioneiro na lei se a gente não for pioneiro nas práticas, de fato, numa política de combate às mudanças climáticas. Então, ficam essas questões, ficam essas indagações. A gente sabe que, recentemente, teve uma mudança na Secretaria de Meio Ambiente e fica aqui também a nossa expectativa, para que a gente consiga ter um diálogo que, de fato, caminhe para pactuações que envolvam a sociedade civil, que envolvam o Parlamento e a gente tenha uma política estadual de enfrentamento às mudanças climáticas de verdade no Estado do Rio de Janeiro. Por fim, a gente fez essa avaliação, transformou isso num relatório, trazendo outros elementos da legislação. O relatório também está disponível e nós vamos distribuir. Por quê? Porque enfrentar as mudanças climáticas é a coisa séria, requer trabalho em muitas mãos, requer produção de informação, requer transparência e a gente quer fazer essa contribuição e cobrar dos outros atores também, para que cada um faça a sua parte e a gente, juntos, faça do Estado do Rio de Janeiro esse Estado que recebeu o Eco 92, esse Estado pioneiro na aprovação de uma lei de mudança do clima, um Estado que realmente faça o enfrentamento às mudanças climáticas e ao racismo ambiental. Beleza, Flávio. Vou pedir só para deixar aqui o pessoal os pontos da cobrança. Queria chamar para a mesa a deputada Dani Balbi, que está aqui presente na plateia. parceira em tantas frentes de batalha contra a intolerância, o racismo, a LGBTfobia. E as mudanças climáticas. E as mudanças climáticas. Flávio, antes de mais nada, antes de fazer a minha saudação, queria aqui elogiar o trabalho teu, seguramente a tua assessoria também, de preparar um quadro sistematizado que vai ajudar aqui também a minha intervenção. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui em pé. Melhor, né? Para ver o pessoal que está lá naquela ponta, naquela outra. Bem, outra vez, boa tarde a todas e todos. É bom ver aqui um auditório cheio, as autoridades, pesquisadores, sobretudo a população que veio aqui. Tem gente que diz, Flávio, que essa história de mudança climática é coisa para intelectual que eu não tenho o que fazer. Mas essas pessoas têm muito o que fazer e vieram aqui, que estão sendo vítimas de uma série de acidentes, perdendo casa, perdendo saúde, e estão aqui na esperança que saia alguma coisa de concreto, alguma resposta sobre a prevenção. Bem, em 2009, 15 anos atrás, eu era ministro de meio ambiente e nós aprovamos a lei da mudança climática, o ministério apresentou uma tese, convencemos o presidente Lula. Na época, Flávio, todos os ministérios eram contra o Brasil ter meta de redução das emissões. O único que era a favor era o meio ambiente. Cada um tinha uma explicação. Minas e energia, nem preciso dizer, era o ministro Lobão, queria fazer térmica, carvão e tudo que é lado. E por aí vai. E o Brasil, em 2009, passou a ser o primeiro país em desenvolvimento a ter meta de redução das emissões. Porque os países ricos já tinham assinado isso no protocolo de Quioto. Havia aquela tese de que os países ricos, que é verdade, poluem há muito mais tempo, têm muito mais dinheiro, eles é que têm que fazer o esforço. É verdade? É. Mas o problema é que o maior emissor já era a China, e o Brasil era o quinto, e tinha a Índia. Ou seja, essa tese é ótima. Mas se os em desenvolvimento continuassem a poluir, nós íamos ter que arrumar um outro planeta para nos mudar. Essa que seria a verdade. Então, nós passamos a ter uma lei, um programa e uma meta, e o Brasil foi saudado em reuniões do clima, porque foi o primeiro em desenvolvimento a ter essas metas e essas leis. Aqui no Parlamento, nós apresentamos a lei, que está aqui, cadê o quadrinho que o Serafine botou aqui? Nós apresentamos essa lei a 5.690, há 14 anos atrás, e depois nós fizemos uma outra lei atualizando ela, em 2020, a Lei 9.072. Mas isso são as leis. E a gente está aqui, Comissão Frente de Mudança Climática, e Comissão do Cumpra-se. Nosso papel é brigar para a lei ser cumprida. Bem sabe a deputada Dani, que também é da Comissão do Cumpra-se. Então, algumas leis, professor Canedo, acabar com o jato de areia nos estaleiros navais, ferrava o pulmão dos operários com silicose, tirar o mercúrio das empresas, acabar com chumbo, tetraetílico, entre fazer a lei e a lei ser cumprida, coronel, foram seis, sete, oito anos, quando a gente conseguiu fazer com que elas fossem realmente cumpridas. Acabar o jato de areia e a silicose, tirar o mercúrio, tirar o chumbo, uma guerra. E agora a gente está na mesma guerra do cumpra-se, Flávio, para a lei das mudanças climáticas. Queria, então, já que o Flávio fez um estudo sistemático dos principais pontos da lei, botou até em cores diferentes, os cumpridos e os não cumpridos, eu, obviamente, não vou repetir isso, vou um pouco mais adiante. Então, vou chamar a atenção de alguns pontos, que, além de deputado e ministro, eu fui também duas vezes secretário estadual do Ambiente. Logo na nossa primeira gestão, 2007 e 2008, a Marilene era a presidente, na época, da Serla, e depois do INEA. Marilene Ramos, companheira aqui do Canedo. Não sei se você estava na tese de mestrado dela. Claro. Estava. Então, o Canedo já estava na tese de mestrado da Marilene. Então, nós resolvemos tocar na área da Baixada Fluminense o projeto Iguaçu-Sarapuí-Botas, que foi elaborado por uma equipe bacana da UFRJ, coordenada pelo professor Canedo. Então, o que era esse projeto? Tinha milhares de pessoas que viviam em cima desses rios, e, quando chovia muito, o mar estava alto, perdiam tudo, literalmente. Então, a dificuldade era assim, você nem podia entrar com a máquina para dragar, porque as casas iam cair dentro do rio. Você tinha que encontrar casas, e aí não é de qualquer jeito, era exilar as pessoas, casas boas, próximas, para você não ficar longe do trabalho, do grupo de amigos, da creche do teu filho. Depois meter a máquina, dragar, depois botar na margem uma árvore, uma ciclovia, para aquilo não ser secretária ocupada outra vez. Então, durante vários anos, com recursos do FECAM, e aí, Flávio, eu, como criei o FECAM na Constituição Estadual, eu prezava muito, Dani Balbi, que a gente usasse realmente o FECAM para meio ambiente, e não para asfalto, ou para casa, ou para qualquer outra coisa que tinha que ser de outro lado. Então, durante anos e anos, nós fizemos as dragagens, relocamos as famílias, em audiências públicas, mas não era de qualquer jeito, não. Pessoal do MAB, do MUB, o padre Bruno, lá do lote 15, audiências em, às vezes, em ginásios esportivos, com 500, 600 pessoas discutindo, mas por que aqui, por que não ali? Não era nada em cima do joelho. E dezenas de milhares de pessoas foram deslocadas para lugares seguros, o rio foi dragado. E isso custa muito dinheiro. A gente botou mais de 200 milhões do FECAM, e ainda teve dinheiro do Ministério das Cidades. Na época, se não me engano, a ministra era Miriam Belchior. Muito bem. O que aconteceu? Nós saímos do governo em janeiro de 2014, exatamente há 10 anos atrás, o projeto foi interrompido. O projeto foi interrompido. Se esse projeto tivesse continuado no ritmo que a gente estava, usando o recurso do FECAM, recurso federal, audiência, etc., muitas das pessoas que morreram nas últimas inundações não teriam morrido, porque elas estariam morando em casas da mesma qualidade, ou melhores, em lugares próximos, mas não em uma área de risco. Então, essa é a primeira questão prática e objetiva. Aproveito para dizer para todos aqui, Flávio, Dani e Balbi conhecem bem esse assunto, que nesta época, por sugestão do Comitê de Bacia, dos pesquisadores da UFRJ e de outros, nós criamos uma APA de prevenção das inundações, chamada APA do Alto Iguaçu. pegava as áreas altas de Caxias e de Nova Iguaçu. Tem muita gente de Caxias aqui. Até vi chegar esse pessoal grande, o Flávio Serafini me contou, que fez um trabalho de convocação. Então, bem-vindo, povo aqui de Caxias, que está aqui prestigiando a audiência. E parabéns, Flávio, por essa poderosa convocação também. Então, essa APA do Alto Iguaçu eram áreas, subsecretário, de pouders. O que é pouders? Uma área que tem um relevo, que tem uma vegetação, segura a água da chuva. Então, funciona como uma barreira de contenção. Um deputado, chamado Rosenberg, que, por acaso, é irmão do prefeito, ele apresentou um projeto em dezembro que, na prática, acaba com a APA do Alto Iguaçu. Dizendo que não, que pode ter uma industriazinha aqui, outra ali, porque o arco metropolitano... Ou seja, se com a APA do Alto Iguaçu, professor Canedo, a gente tem essas mortes todas, imagina eliminando uma área que foi criada a pedido dos técnicos e dos ecologistas e do comitê de bacia para conter. Então, não criam instrumentos novos e querem desmilinguir, enfraquecer, detonar aquilo que existe para a prevenção de inundações. Vou falar, aproveitando aqui a Defesa Civil aqui presente, agradecendo mais uma vez a presença de duas áreas importantes do governo que devem sempre atuar juntas, Defesa Civil e Meio Ambiente. Vou falar uma coisa. Estávamos na secretaria, usamos o recurso do FECAM, que o Flávio comentou aqui, FECAM que nós criamos na Constituição Estadual de 1989, talvez, há muitos anos. O deputado Dani Balbo talvez nem andasse de velocípedes ainda nessa época, se é que era nascida. Era nascida. Então, o FECAM está na Constituição. Como disse o Flávio, eles vêm enfraquecendo, tirando um dinheiro daqui, outro dali, mas está lá o FECAM, ainda tem dinheiro, a gente vai estar aqui com a secretária dentro da briga que ela está tendo agora para ele ser usado, inclusive, entre outras coisas, nas medidas de mudanças climáticas. Então, o que a gente fez? Nós contratamos planos de emergência, planos de risco, mapeamento de risco, para praticamente todos os municípios do Rio de Janeiro, sobretudo região serrana, baixaram, mas também Angra, Paraty e vários outros. Então, isso ficou pronto com o recurso do FECAM. E depois, planos de contingência. O que é um plano de contingência? Em vista do mapeamento de risco, que diz quais as áreas que tem declive, que tem a terra, que vão abaixo, que não pode ter novas construções lá, que algumas têm que ser relocadas, outras têm que ser estaqueadas, outras têm que ter um reflorestamento em cima para segurar. Então, tem o mapeamento de risco e tem o plano de contingência, que é o que fazer com base nesse mapeamento para, de fato, prevenir. Canais que têm que ser desassoreados, áreas careca de morro que têm que ser reflorestadas, casas que têm que ser... E, sobretudo, não dar novas licenças, os prefeitos, para aquelas áreas que o mapeamento diz que nem pensar. Vai vir abaixo, vai estragar tudo. Muito bem, o que aconteceu? Nós vimos que vários prefeitos pegavam o mapeamento de risco e o plano de contingência, botavam em cima da mesa uma jarra de flor em cima do mapeamento de risco e do plano de contingência e continuavam licenciando empreendimentos, shopping, ruas, loteamentos, naquelas áreas que o mapeamento de risco dizia nem pensar. Então, eu tive que fazer, deputada Dani Balbi, uma lei estadual dizendo o seguinte, que dentro da autonomia, todas as prefeituras tinham que incorporar nas suas leis de uso do solo as determinações e restrições do mapeamento de risco, senão a gente está jogando dinheiro fora. mapeamento de risco esse que foi feito também com apoio e participação da defesa civil. São especialistas nisso, especialistas em risco, em prevenção, em salvamento das pessoas. Muito bem. Então, tem uma lei em vigor, mas a gente ainda está no cúmprase dela, que diz o seguinte, o prefeito, e, claro, a Câmara, mas as prefeituras que não incorporarem o mapeamento de risco nas suas leis de uso do solo, esse prefeito pode ficar inelegível. tipo, mapeamento de risco, cumpra-se. Muito bem. Então, é inacreditável que a gente tenha o mapeamento, tenha o plano, e tem que ter uma lei para dizer, olha, não pode ignorar isso, não pode botar um jarro de flor em cima e continuando autorizando. Eu devia botar nessa lei também que seriam inelegíveis aqueles prefeitos que desmontassem mecanismos, como, por exemplo, a APA do Alto Iguaçu, de prevenção das inundações. Então, a gente cria um mecanismo de prevenção e alguém fala, não, vamos dizer que em todas essas áreas que estão dizendo que não pode, por causa de contenção da água, agora pode tudo, liberou geral, não pode ser. Então, nós estamos aqui, e com isso vou encerrar, falando do cumpra-se da lei. Então, Flávio chamou a atenção desses pontos, como eu disse, eu não vou repetir, mas tem um ou outro que vale a pena aqui. O plano estadual, eu tenho a sensação de que nós vamos ter alguma notícia boa aqui da secretaria, mas vamos deixar para isso ser anunciado. O Fórum de Mudanças Climáticas, como foi dito, é isso, sem participação nada funciona. Cadastro de emissões. A gente, no nosso tempo, fizemos também com o Emílio da Copa, isso tem que se atualizar, não basta dizer emite tanto, tem que saber também o desdobramento, o que a gente pode fazer para reduzir as suas emissões. Ah, aqui o petróleo, é verdade, o que a gente pode fazer para reduzir isso? Bom, sumidouros, estimativas, sistema de informação. Essa questão da informação é fundamental. Se você não consegue ter acesso, a gente pagou alguém para fazer o estudo, ele está lá, mas isso não é traduzido, não é lidado. Então, outras áreas governamentais, porque não é só o meio ambiente e a defesa civil, nós temos a agricultura, temos a indústria, não basta o meio ambiente e a defesa civil quererem proteger, e os outros adotarem medidas que detonam a proteção toda. Bem, zoneamento econômico e ecológico. Também fiz essa lei do zoneamento econômico e ecológico. Quero dizer que na Amazônia, nós, durante dois anos que eu estive no Ministério, a gente reduziu a metade do desmatamento. E nós fizemos na Amazônia o zoneamento econômico e ecológico com 11 universidades federais, coordenada pela professora Berta Becker, que já está em outra dimensão, da geografia da UFRJ e 11 universidades. Este zoneamento, junto com o Fundo Amazônia, que a gente criou em 2008, o Fundo Clima, que a gente criou em 2008, levaram à redução, porque não basta você dar pancada em quem está fazendo errado, você tem que apontar onde pode fazer. Isso é o zoneamento. Nessas áreas pode ter uma indústria, nessas áreas pode ter agricultura, nessas áreas tem que ter a prevenção. Ou seja, o zoneamento não é uma coisa que ingessa, é algo que orienta. Porque a gente quer criar emprego, a gente quer desenvolvimento, e a gente quer preservação da Mata Atlântica, das águas, da saúde das pessoas e dos eventos climáticos, a prevenção. Então, essa questão do FECAM, eu estou cobrando sempre, porque eu fui o autor disso na Constituição Estadual, passei a vida cobrando isso. Quando a gente esteve na Secretaria há muitos anos e trabalhamos com o professor Canedo, a gente botou o dinheiro do FECAM para o projeto Iguaçu, pusemos o dinheiro do FECAM para fazer o mapeamento de risco, para fazer os planos de contingência, mas o problema é que a gente saiu disso daí tem 10 anos. Tem 10 anos. Está aqui o Firmino e o Paulo Bideguen. O Firmino foi presidente do INEA, também companheiro do Canedo, e o Paulo Bideguen foi subsecretário, biólogo, e eles estavam na gestão conosco, com o André Ilha, com a Marilene, com esse pessoal, e a gente focado. Defender o meio ambiente, criar unidades de conservação, usar o dinheiro do FECAM para isso, dragar as lagoas, recuperar a Lagoa de Araruama, a Lagoa Rodrigo de Freitas, etc. Mas a questão é que, mudando a orientação, e também tendo a crise econômica do Estado, só para o projeto Iguaçu, 10 anos parado, agora o governo está dizendo que vai retomar. Espero bem que retome. Estamos aqui com a subsecretária, o subsecretário, o professor Canedo, e a população, inclusive, muita gente aqui da Baixada Fluminense, projeto Iguaçu, Sarapu e Botas, era exatamente para prevenir inundação nessas áreas, garantindo o caso a digna. Então, vamos ver se isso vai ser realmente retomado. Esse é um dos pontos, para mim, do cúmplice. E o que o governo está fazendo para tornar efetivo e operacional os planos de contingência na região serrana, na Baixada, em outras regiões? Porque não basta ter um plano e botar no papel. Esse plano diz que tem que desassorear tais rios e tais canais estão sendo desassoreados. Tem que reflorestar tais morros estão sendo reflorestados. Tem que fazer tal conjunto habitacional numa área plana e boa, para as pessoas terem uma área boa. Ninguém mora em área de risco porque quer. Ninguém mora no lado de um rio ou de uma lagoa porque quer. É porque como ficou 20 anos parado o BNH, e depois que o presidente Lula saiu, também o Minha Casa Minha Vida ficou muito tempo parado, muita gente mora em área de risco porque não tem outra alternativa. Essas pessoas não podem ser criminalizadas. Enquanto não tiver casa para o povo, o povo vai morar onde der. E qual é a área que resta? São as APPs, são as áreas de risco. O povo não pode ser criminalizado. Ele tem que ser atendido com habitação digna, habitação segura, e que se cumpram as leis e os procedimentos para que essas mudanças do clima não destruam a vida das pessoas, as famílias, a sua saúde e os seus bens. Vamos resistir, sim, pela legalidade, pelo cumprimento das leis, juntando a questão climática com a questão social e com a questão sanitária. Às vezes a gente diz que o pessoal da academia fica falando uma linguagem que ninguém entende. Mas meio ambiente é saúde. Com o aumento da temperatura vai aumentar dengue. Com o aumento da temperatura vai inundar áreas de baixada. Aqui no Rio tem várias áreas que estão diretamente na área de risco do aumento do nível do mar. Por exemplo, a baixada e várias outras. E com isso encerro. Então, companheiros e companheiras, vamos em frente na luta pelo social, pelo ecológico, pela prevenção e pelo cúmplice de todas as leis da mudança climática. Eu não concluí porque você não estava na mesa do meu lado. Então, agora vamos passar a palavra, Serafine. Você vai passando para alguns, eu vou passando para outros, para todos os membros da mesa falarem que não sejam tão longos como nós dois, e que possam depois falar mais adiante, uma vez sendo questionados, quando o povo participar. Então, eu convido o primeiro, você vai convidando o segundo. Convidar o professor Canedo, que eu falei dele. Vamos estabelecer aqui um tempo, quatro, cinco minutos. Depois, havendo perguntas, todos os que estão aqui na mesa podem voltar a falar para responder essas perguntas. E o seguinte, o Serafine vai convidando, passando a palavra, e assim sucessivamente. Professor Canedo, é um orgulho para nós ter você aqui na mesa. O orgulho é meu. Eu cumprimento a mesa e cumprimento a plateia. Cumprimento a mesa e a plateia. E, como foi dado somente quatro minutos, eu vou ter que ser muito direto ao assunto. Eu vou me relatar a um evento que sobrevoei em meados do mês de janeiro, quando houve uma tempestade na região da Bacia do Sabarapuí e Iguaçu, particularmente em Nova Iguaçu. Bom, eu tive a oportunidade de voar, sobrevoar de helicóptero com câmera especializada, no dia seguinte à chuva. A chuva foi de madrugada e eu, na hora do almoço, estava voando. Depois fiz reconhecimento em solo, em loco, para verificar o que não tinha sido verificado em sobrevoo. e desci um pouco envergonhado de estar aqui, presente, nesse estado, vendo o que está ocorrendo. Como o deputado Carlos Mink mencionou, nós tivemos um investimento grande na área da Bacia do Sabarapuí e Iguaçu, tornando-a razoavelmente preparada para as chuvas. O projeto Iguaçu inovou em muitas coisas. Uma das coisas que, com orgulho, ajudei a inovar foi que todos os projetos eram feitos com previsão de elevação do nível dos mares. Portanto, havendo a elevação do nível dos mares, que haverá, todos os projetos foram concebidos para que assim fosse previsto. Assim como foi incrementada a chuva, já prevendo uma mudança climática, um aumento natural das chuvas. Portanto, eu imaginava que o projeto Iguaçu implementado desse um socorro, uma proteção à Bacia do Sabarapuí e Iguaçu por alguns longos anos. E não deu. Não deu. E quando voou, ficou claro que nós estávamos... Eu me recordo de uma frase que está escrita ali, não é desastre natural, é omissão do governo. O que foi visto no helicóptero foi que não tinha uma... Nós não estávamos diante de um desastre natural que pegou uma região despreparada. A região estava preparada anteriormente, foi pego por uma coisa que é uma força da natureza, mas não era nenhuma coisa imprevisível, era visível que isso ia ocorrer, era previsível que isso fosse ocorrer. E a região deveria estar preparada para essa ocorrência. E não estava. E por que não estava? Porque nada foi feito desde 2014 até lá. Quando se constrói uma obra qualquer, ela tem notórios pontos críticos. Todo movimento de terra tem que ser verificado a cada par de anos, porque terrenos escorrem. Terra é elevada pela chuva, isso é natural. Então, tem que ter manutenção. Assim como a gente varre a nossa casa, tem que varrer a nossa bacia a cada período. Por exemplo, um par de anos. Toda obra um pouco mais sofisticada, de um pouco mais desmero, etc., etc., precisa de revisão a cada cinco anos. E todo o concreto precisa de revisitações a cada dez anos. Vocês moram em uma cidade e veem que, a cada período, vem a prefeitura e conserta os viadutos, porque os viadutos não foram consertados, os ferros apodrecem e correm risco daquilo cair. Então, feitura de obra não significa dizer que agora estou dormindo em berço esplêneo, não tenho mais nada o que fazer, me acordem daqui a 20 anos. Não é verdade. Significa que, feita uma obra, eu ganhei de presente a responsabilidade de manter o que foi feito e construir coisas novas. Nós, no estado do Rio de Janeiro, no que diz respeito à bacia do Sarapuí e Iguaçu, não cuidamos das coisas que tinham sido feitas. Nós estávamos com uma região, eu não estou dizendo que a região estava preparada para tudo, e que estava a Suíça. Não era. Ainda tinha uma série de precariedades. mas quem esteve responsável pelo projeto Iguaçu tinha um dever futuro pesando nas costas. Por exemplo, nós não tínhamos atuado direito em Nova Iguaçu, no Rio Botas. Nós não tínhamos atuado direito, então era uma dívida. Nós não tínhamos atuado direito na região entre Belfort Roche e Duque de Caxias, que chamava-se a região de São Bento. Não tínhamos, era uma dívida. E não foi, por que não fizemos isso? Estava um pedido feito no PAC para o Rio Botas, o PAC ordenou a liberação, mas depois, motivos diversos que vocês conhecem, o dinheiro acabou não vindo e as obras foram suspensas. Nós estamos em 2014, 2015, etc. E o Parque São Bento, em que nós, no nosso período, que estávamos responsáveis, adiamos as obras do Parque São Bento sempre um pouquinho para frente, porque era uma obra cujo custo-benefício era o pior. Então, muito embora ele tivesse, era uma dívida nossa, por vezes teve outras regiões que passaram à frente, e o coitado do Parque São Bento foi empurrado para trás. Então, isso permaneceu uma dívida que está escrito, que é a nossa dívida moral botar o nosso suor na região do Botas e na região do Parque São Bento. Foram esses os dois pontos mais críticos da região. Então, o que nós estamos vendo é que não é questão só do desastre natural que ocorre, as mudanças climáticas é um fato que veio para botar peso nas nossas costas. Mas, mais do que isso, nós não tivemos o cuidado de manutenção nenhum. E eu acho que tem uma coisa pior que eu precisaria de ajuda de todos, que é, estão maltratando o uso do solo. O que foi feito na bacia do Sarapuí, Iguaçu, nesses últimos anos, no que diz respeito ao uso do solo, é um verdadeiro escândalo. Acreditem, senhores, todos nós aqui sabemos que a região ali do Outeiro e do Pilar estão localizados nos pontos mais frágeis no que diz respeito à inundação da bacia do Iguaçu. Então, ali é o coração. Se eu fosse presidente do INEA, eu teria um fiscal de olho, um espião de olho nessa região, 24 horas por dia. Ali é o ponto frágil. E, portanto, precisa de atenção redobrada. Pois, olha, acreditem, senhores, que, nesse sobrevoo, depois de se constatar que o Poldo do Pilar foi completamente invadido ao ponto de não ter solução para o Poldo do Pilar atualmente. O Poldo do Pilar só funcionará se houver bombeamento elétrico, o que é uma péssima decisão. Pode ser até a melhor, mas é uma péssima decisão. O deputado Carlos Mendes sabe o quanto eu lutei para que não houvesse bombeamento. Nós tivemos um bombeamento no Rio de Janeiro que é do Poldo do Alteiro, porque não houve outra solução. É ruim, porque exige uma série de infraestruturas de manutenção que nós não somos bons nisso. Nós, os brasileiros, não somos bons de manutenção. Então, como o bombeamento exige manutenção, ela é sempre uma coisa de pouca resiliência. Vamos evitar. Bom, eu diria que hoje o Poldo do Pilar, eu não tenho dúvida que eu estou lhe afirmando, o Poldo do Pilar só tem solução através de bombeamento. E bombeamento pesado. O que torna o Poldo do Pilar uma região com uma resiliência baixíssima. Por quê? Porque foi inteiramente ocupado de forma errada. Depois que tudo estava feito, depois que a infraestrutura estava instalada, virou anárquica a ocupação do Pilar. E, paz, meus senhores, o Poldo do Pilar termina, junto com a cidade dos meninos, ela termina na rodovia... Me fugiu o nome aqui. Tem uma estrada conhecidíssima. Professor Canedo, dá uma encurtadinha aqui, que a gente ainda tem que ouvir muita gente. Vou acabar. Eu deixei por último uma coisa mais séria. Junto ao Poldo do Pilar, existe um aterramento enorme de grandes na cidade dos meninos, que é uma área que não pertence ao Estado, pertence ao Ministério da Saúde. Um aterramento que não está licenciado, foi feito por ninguém sabe quem, ninguém é pai da criança. Esse grande aterramento... Esse grande aterramento tem... Melhorou. Tem duas consequências. Primeiro, é uma desordem urbana enorme, é um enorme aterramento feito de forma absolutamente irregular. Segundo, ele pega a água da cidade dos meninos e joga para dentro do Poldo do Pilar, que já estava por aqui. Então, o Poldo do Pilar começa o ano de 2020, quatro, com a água na ponta do nariz. Aí vem alguém e faz o aterramento que lhe põe mais água ainda, que nem era dali, era da cidade dos meninos. Transferiu-se a água da cidade dos meninos para dentro do Pilar, que não aguentava com a sua própria água. Para vocês verem o desastre que está a ordenação do solo. Precisa do cúmplice. Eu gostaria só de fazer uma... Enfim, uma sugestão. Eu acho que o papel do cúmplice, mais do que legal, ou junto com a parte legal, eu acho que é uma exigência, é uma necessidade da sociedade organizada. A sociedade organizada deve dizer para todos os seus mandatários do município e do Estado e dizer cumpra-se, meu senhor. Não pode fazer esse aterro. Não pode ocupar o solo das feitas mãos do que legal. Não pode. Independentemente se a sociedade... Se tenha... Passou pela fiscalização do Estado, passou pela fiscalização do município. Não pode. Cabe aos senhores, à sociedade organizada, segurar esse pepino na mão e dizer cumpra-se. Não só com a voz da lei, que é ótimo, que tenha para dar respaldo, mas com a voz da força popular. Cumpra-se. Não pode fazer isso. O que eu clamo é que o povo assuma um papel mais protagônico nessa história de controlar o uso do solo e o mau uso dos recursos hídricos nas nossas regiões mais frágeis. Obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Canedo. Chamo para fazer uso da palavra agora, também co-promotora dessa audiência pública junto conosco, da Frente Parlamentar de Justiça Climática, e a deputada Dani Balbo. Olá. Olá. Boa tarde a todas, todos e todos. Queria cumprimentar a querida Larissa pela Casa Fluminense. Estando a organização, estando os cumprimentos a todas e todos que acompanham a mesa. Queria, antes de tudo, parabenizar a construção da atividade, especialmente citando aqui, não exclusivamente, mas reconhecendo, obviamente, a importância do empenho parlamentar, mas, acima disso, a mobilização popular permanente. Então, eu queria nomear aqui o movimento de atingidos por barragens, a Casa Fluminense, o Instituto Internacional para a Sustentabilidade, enfim, o movimento de catadoras e catadores, tantas e tantos atores da sociedade civil, que mobilizam e que cumprem com presteza e maestria o papel da cidadã e do cidadão permanentemente organizado, que é provocar e ocupar o espaço parlamentar. Deputado Flávio Serafini e deputado Carlos Mink me antecederam e conseguiram construir um arrasoado bastante consistente do que o Poder Legislativo produziu nos últimos anos em relação à mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, enfrentamento das crises, com protagonismo destacado, obviamente, antes de tudo, do deputado Carlos Mink, que Justiça Seja Feita sempre entregou a sua atuação pública para a construção de instrumentos legislativos nesse sentido. Então, a primeira lei que nós temos aqui na casa, de autoria do próprio deputado, e depois revisitada em 2020, cujos desdobramentos conseguiram promover diversas ações que nós vimos em tela, elencadas pelo deputado Flávio Serafini, como o Fórum Permanente para Acompanhamento das Mitigações dos Impactos das Mudanças Climáticas, o plano construído sucessivamente e que está em vigor desde 2018, atualizado, pelo menos, e nós observamos também, a partir dos levantamentos do deputado Flávio Serafini, estão aqui, então eu não vou me repetir para não estiver no molhado, o deputado já apresentou em tela, como é que nós vivenciamos hoje a situação concreta da população do Estado do Rio de Janeiro, uma desaceleração propositada e continuada da implementação das legislações vigentes que são resultado e, portanto, um instrumento construído pela mobilização dessas instituições e dessa população. E isso é resultado da falta de vontade política, porque, repito, instrumentos legislativos, nós temos instrumentos que são produto da relação entre organismos da sociedade civil e esta Casa do Povo, por conta, inclusive, da atuação de muitos parlamentares, nós temos, eu protocolei recentemente a Lei 24, 25 de 2023, que, na esteira do que é o acúmulo desses parlamentares e de outros parlamentares do campo popular comprometidos com a mitigação do impacto das mudanças climáticas, o estabelecimento de um Conselho de Juventude para monitoramento, justamente, das mudanças climáticas, para que nós pudéssemos incluir essa parcela da população no debate, constituindo o fórum, porque somos nós, inclusive, e principalmente as novas gerações, Larissa talvez esteja mais preocupada com isso do que nós, de forma justa, que vão sentir todos os efeitos catastróficos daquilo que nós já começamos a observar. Sabemos, e todas nós também acompanhamos e vivenciamos, muitas e muitos de nós, os efeitos do aumento das chuvas, os efeitos do desmatamento. Nós sabemos que temos necessidade de avançar no sentido da implementação de reflorestamento, de acompanhamento do estado das nossas bacias hidrográficas. Então, tudo isso, eu acho que, de certa maneira, todas e todos nós acumulamos e temos no horizonte. Agora, a minha comunicação, para ser breve aqui, justamente para não ser repetitiva, vai em dois sentidos. Elementos que talvez faltaram aqui, mas que eu tenho a absoluta convicção de que cada uma e cada um aqui sabe do que se trata. Primeiro é a relação, aliás, a justiça seja feita, deputado Flávio Serafini apresentou isso, também pontuou isso no início da sua fala, relação íntima entre o avanço predatório de um modelo de desenvolvimento capitalista que retira os recursos disponíveis, sobretudo os recursos naturais, da posse do povo, para aumento, inclusive, do seu estoque de riqueza e aprofunda as desigualdades sociais flagrantes e tem como vítima todas e todos nós, sobretudo, e aí o segundo ponto, mulheres pretas pobres periféricas. A população preta, pobre e periférica é aquela que mais sofre com a negligência do poder público diante da implementação de um plano e dois diagnósticos já feitos por conta dessas instituições, fruto da mobilização e do trabalho técnico, científico e de organização popular dessas instituições que constroem hoje esse espaço, que não é única, exclusivamente, um espaço parlamentar, porque o poder público, há alguns anos, não tem qualquer compromisso com o enfrentamento radical de questões que afetam, sobretudo, e antes de mais nada, a nossa população. Então, é urgente que nós notemos, negritemos, que essa negligência, ela é resultado daquilo que a gente chama de racismo ambiental. Ora, o uso desmedido do solo através da promoção de loteamento não regulado pelas municipalidades e pelo Estado do Rio de Janeiro é uma realidade que nós vivenciamos há muito tempo. Não à toa, as áreas mais empobrecidas da região serrana, da Baixada Fluminense, da região do Médio Paraíba, do Sul Fluminense, são aquelas que cotidianamente sofrem mais. Déficit habitacional é uma realidade de todas nós, cotidiana, inclusive, tristemente. Então, há uma íntima relação que nós precisamos denunciar aqui entre essa negligência do poder público, uma falta de vontade política de avançar no sentido da implementação das ações que estão, ora, inscritas como legislação, ora, fruto do resultado dessas mesmas legislações por conta da relação entre instituições da sociedade civil. e precisamos aqui ter um compromisso de continuar pautando o governo, sobretudo o executivo, a continuidade dos planos, mas numa mudança da lógica que eu acredito que deve ser o protagonismo daquela população que mais sofre e da inscrição, da evidenciação dessa relação entre racismo, racismo que continua, que nós sabemos que não é um fruto único, exclusivamente, das mudanças climáticas, mas que se acentua nesse momento de maior vulnerabilidade, de maior negligência do poder público, e a necessidade, portanto, de uma lógica, uma mudança, uma inversão radical da lógica da proteção social, obviamente, à luz da sustentabilidade, que com certeza também será um instrumento para que nós possamos discutir uma outra relação dos nossos recursos com a população e com o privilégio, ou pelo menos com o protagonismo daquelas e daqueles que sofrem cotidianamente com a falta de instrumentos para que nós possamos mitigar os efeitos das mudanças climáticas e naquilo que couber desacelerar ou impedir com que a lógica do capitalismo predatório continue vitimando mulheres pretas, pobres, periféricas, como acontece há muito tempo e de forma mais flagrante por conta das mudanças climáticas nos últimos anos. Então, parabéns a vocês, contem com a nossa mandata sempre. Parabéns a você, deputada Dani Balvin, sempre vibrante, fundamentada. Vamos ouvir, então, agora a Larissa Morim, que está na mesa conosco, representando a Casa Fluminense, que tem participado de todos os debates, produzido estudos, apresentado propostas, também nosso orgulho. Parabéns, a palavra é sua. Obrigada. Eu queria, enfim, agradecer pela oportunidade, então, agradecer a deputada Dani Balvin, deputado Flávio Serafim, deputado Mink, enfim, cumprimentar a subsecretária Marie. Fiquei muito feliz de encontrá-la aqui. A gente tentou muitos diálogos no ano passado para cobrar, inclusive, um dos pontos que estão listados aqui e a gente não tinha conseguido esse contato, a campanha do Está Vazando o Gás. Então, estou muito feliz que a gente pode se encontrar nessa audiência, que alguma coisa está avançando. Enfim, cumprimentar também a representação da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Temos alguns pontos aqui também para falar sobre isso. E agradecer também ao professor Canedo, que eu acho que trouxe, falou muito sobre o que está acontecendo, sobre o estado de omissão. tem, de fato, uma omissão em curso e a gente precisa primeiro começar afirmando que o desastre não é natural e que, sim, existe uma omissão hoje que poderia evitar, se ela não existisse, de mortes e perdas em diferentes níveis hoje no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa partir dessa premissa para poder começar essa conversa de hoje. Eu espero muito que a gente consiga também garantir o tempo de fala. tem muita gente aqui que veio hoje para falar, que precisa compartilhar. Então, tem uma série de movimentos. Falou-se muito na presença de Caxias, mas tem, é isso, a galera de Belfor Rocha está aqui, tem Queimados, Rio das Pedras, Niterói, São Gonçalo. Tem muita gente aqui hoje que veio representando esses territórios. A Cari, Petrópolis, tem muita gente aqui. Então, a gente precisa garantir esses tempos de fala. Eu espero que a gente consiga ir no tempo que a gente tem. É muito desafiador conseguir, na sexta-feira, à tarde, conseguir estar aqui, é o horário que o pessoal trabalha. Então, o pessoal fez sacrifícios para estar aqui hoje. Então, eu queria só endossar isso. E aí, enfim, seguindo essa confirmação, acho que tem algumas premissas e termos que a gente precisa disputar aqui para depois trazer uma lista de coisas que a gente queria encaminhar e solicitar. Tem, inclusive, aqui, eu tenho em mãos aqui, inclusive, uma cópia dessas solicitações que eu queria depois fazer essa entrega aqui para os presentes na mesa. e que destrinçam de forma bastante objetiva quais são as nossas expectativas. Boa parte delas tem a ver com o cumprimento da lei, como o deputado Cervini já apresentou, enfim, e os deputados na sequência. Mas, só para dizer aqui que, antes disso, eu queria, então, passar por dizer, agradecer à deputada Dani que já falou sobre uma coisa que é fundamental nessa história. A gente não pode deixar de falar sobre racismo ambiental. Os efeitos são desiguais. O Pilar, por exemplo, é isso, passou depois que a Zona Sul já tinha visto a chuva passar. O Pilar passou horas debaixo d'água depois que a chuva já tinha passado. Isso não é coincidência. Não é coincidência que a maior parte dos internados por doença de veiculação hídrica seja a população negra. Não é coincidência que essas coisas seguem acontecendo e que as populações e os territórios majoritariamente impactados por essa ausência dessa lei no estado do Rio de Janeiro é a população negra, são as mulheres, jovens. Então, assim, a gente precisa, de forma bastante objetiva, entender que hoje que ou a gente tem um compromisso sério com isso ou a gente vai continuar assinando a omissão e morte de pessoas aqui. Então, eu queria dizer também que a gente precisa falar sobre, não é trivial, a gente precisa falar sobre justiça climática no estado do Rio de Janeiro. essa é uma pauta que a gente tem disputado muitas vezes, mesmo nas mesas sobre o debate do clima, às vezes, a gente quer, enfim, falar isso a partir de um lugar técnico. A gente está falando aqui sobre vidas, sobre direitos e sobre, muitas vezes, a violação de direitos. Então, a gente queria, eu queria começar a partir disso. Depois, eu queria também, inclusive, dizer que eu vou trazer alguns dados aqui hoje que a Casa Fluminense produz, fazendo levantamento junto com diversos movimentos coletivos presentes aqui nessa sala. mas que esses dados têm limites. E aqui eu queria começar a dizer que falta de transparência e de produção de dados também é omissão e também está nessa força de matar gente também, junto com a chuva que passa e que leva a tudo e que faz com que a gente tenha perdas terríveis de pessoas, enfermas, abrigadas e alojadas. Falta de transparência, falta de dados também é omissão e eu queria também trazer sobre isso hoje. Inclusive, quando a gente não produz dados sobre de que forma raça tem a ver com esse debate sobre clima, de que forma que gênero tem a ver com esse clima, enfim, sexualidade. Então, a gente precisa que o governo do Estado se comprometa a esse nível de produção de informação. Sim, se a sociedade civil consegue, eu acho que o governo do Estado também consegue fazer. Então, a gente queria também cobrar isso hoje. e aí, de forma objetiva, acho que o primeiro cenário, o primeiro desenho de imagem que a gente queria trazer aqui hoje é que nos últimos quatro verões no Estado do Rio de Janeiro, eu não estou falando de muito há tempo atrás, a gente tem um total de três milhões de pessoas afetadas por eventos climáticos extremos. Esse é um número muito grande que a gente queria ir seguindo com outros números para a gente produzindo. Desses três milhões, a gente está falando de pelo menos 140 pessoas mortas e 690 que foram feridas. Eu queria destacar aqui municípios de Nova Iguaçu, de Queimados, Petrópolis, que estão presentes aqui nessa sala, que estão entre os mais impactados nesses números que eu estou falando. Eu queria falar também que a gente teve um total nesse ciclo de 100 mil moradias afetadas e destruídas. Eu vou falar de novo, 100 mil moradias. O deputado Carlos Min que já falou sobre isso hoje, sobre a importância de política habitacional segura, adequada. Isso também está no debate sobre o clima que a gente precisa fazer. Isso quer dizer um total de prejuízo de 1,1 bilhão de reais. Então, eu estou falando aqui de gente que mal tem para construir, para montar suas casas e que perde todo ano seus equipamentos, que perde todo ano sua geladeira, sua TV, seu colchão e que precisa se reerguer anualmente. eu queria trazer aqui também que quando a gente fala sobre infraestrutura pública, porque o prejuízo que o Estado está produzindo pela sua omissão não afeta só as famílias, isso também afeta o próprio Estado na infraestrutura pública. Então, quando a gente está falando disso, eu estou falando aqui que nesses últimos também anos, a gente está falando de um total de 1,5 bilhão de reais também nesses últimos quatro anos de infraestrutura pública afetada. Se a gente se desdobra e fala muito no governo do Estado sobre a dificuldade de orçamento, de fechar as contas, a gente está jogando o dinheiro no ralo com a falta de preparação e planejamento. Eu queria também aqui, enfim, avançar para dizer que a gente teve, por exemplo, nesse período um total de 6 mil internações por doença de veiculação hídrica. Isso quer dizer 3,9 milhões em custos com isso também. De novo, mais dinheiro que está sendo jogado fora com tipos de perfis de doença por arbovirose que poderiam ser evitadas. O que a gente costuma dizer que são as tragédias pós as tragédias da perda. Então, assim, é a galera que tenta chegar na porta do CRAS que não consegue ter atendido, é a galera que chega para as filas depois dos hospitais porque entra em contato com a água contaminada sem o devido tratamento do saneamento básico. Então, a gente continua com esse ciclo de violência e de ausência de direitos muito tempo depois que as chuvas passam. E aí, nesse sentido, enfim, e para chegar acho que no ponto inclusive para conectar com a defesa civil, estou falando que e para reforçar isso, porque muita gente dizia que fala nossa, mas lá vem eles de novo falando sobre isso, eu estou falando que 71% desses internados são negros e negras. Então, isso não é coincidência, a gente precisa entender que existe um debate racial colocado para a gente poder enfrentar as mudanças do clima. Não dá mais para ignorar isso, a gente precisa de respostas concretas e de políticas sim que vejam a perspectiva, que olhem para a dimensão de raça para enfrentar esse compromisso. Agora, a Casa Fluminense, todos esses dados fazem parte do mapa da desigualdade, que é uma produção, uma publicação que a Casa Produz de dois em dois anos, então, esses dados estão disponíveis no casafluminense.org.br, é feito um levantamento de dados de bases privadas, públicas, para a gente conseguir organizar e tornar isso mais transparente, mas eu queria dizer também que tem um outro instrumento que a gente tem que chama painel climático, que traz uma coisa importante, e aí é que contar também com a presença da Defesa Civil para trazer esse ponto, e que a gente precisa cobrar aqui hoje também, que são, na região metropolitana do Rio, que são os municípios que a gente monitora de forma mais próxima, dos 22 municípios, a gente tem uma situação de falta de transparência dos planos de contingência e proteção da Defesa Civil dos municípios muito grave, e aí eu queria pedir muito apoio da Defesa Civil e como é que a gente pode fazer a diferença nesse sentido. A gente, enquanto a gente estava fazendo o levantamento desses planos, a gente viu que dos 22 municípios, 13 não publicam, e eu quero saber o porquê que não publicam, se é lei, a gente sabe que a Defensoria Pública acessou esses planos no momento de precisar construir a ação de apoiar essas localidades e a gente não conseguia ter acesso a esses planos. Por que a gente não tem acesso a esses planos? Então, a gente queria pedir aqui, por transparência, e eu já vou encerrando, e aí, enfim, fazer essa entrega, acho que o deputado já falou também sobre a questão dos fundos, acho que a gente viu e ficou mais uma vez revoltado e chocado com o debate, por exemplo, dos 3 bilhões do FECAM, que não foram, que foram utilizados, também é isso, para outros gastos públicos, que não foi meio ambiente, clima. Então, assim, a gente tem o histórico, a histórica inexecução do Ferris também, do fundo de habitação. Então, enfim, não faltam coisas para serem feitas. Por que a gente não executa os nossos fundos com política pública que a gente precisa? Então, aqui, para entregar e passar esse documento que a gente sistematizou, a gente cobra aqui, sim, a estruturação de uma secretaria estadual de emergência climática, a gente quer falar mais sobre isso, porque hoje a gente precisa de uma estrutura que coordene, que seja capaz de coordenar as ações e as políticas que esse plano precisa pautar. A gente quer cobrar que, em dois meses, o inventário de emissões seja atualizado e posto a público. A gente acredita que, se ele está disponível, então, ele pode ser publicado. A gente quer também pedir que um decreto, regularmente, então, a gente quer encaminhar isso aqui, solicitar que isso seja feito a partir desse dia, que um decreto saia que, regularmente, o Fórum Rio de Mudanças Climáticas. A gente quer pedir também a construção imediata do plano. Até 2025, quantas mais mortes a gente precisa esperar. Pessoas que morreram afogadas, a Cari está aqui presente, vai poder falar, morreram afogadas enquanto dormiam em Cari nas chuvas do início do ano. A gente quer também pedir, solicitar aqui, a execução integral dos fundos. Se tem recurso do Ferris, do FECAM, a gente precisa executar esses fundos. A gente quer acesso imediato ao cartão Recomeçar. Existem várias pessoas que estão denunciando, dizendo que estão sem acesso ao cartão Recomeçar. A gente precisa avançar isso também. E pedir a formulação a isso, que a gente consiga, de fato, ter um plano integrado de gestão de riscos por parte do governo do Estado, porque, certamente, o cenário nos municípios hoje da Defesa Civil nos parece que elas precisam de muita ajuda do governo do Estado para fazer isso avançar. Sem isso, a gente não vai conseguir ter capacidade de resposta. Então, é isso. Eu concluo minha fala aqui, peço desculpa se eu passei. Enfim, a gente está muito... Tem muitas pontes para serem tratados. Arrasou. Arrasou. E agora, chamo a fazer uso da palavra o subsecretário de Defesa Civil, Márcio Romano. Subsecretário, só rapidinho, uma coisa, eu esqueci aqui de mencionar. Nossa companheira Alba, que está aqui, ela foi uma das que ajudou a organizar essa audiência e também as duas leis do clima que a gente fez em 2010 e 2020, junto com outros companheiros do mandato que estão aqui. Então, parabéns, Alba, por ajudar a organizar essa audiência. E parabéns à Casa Fluminense, brilhando sempre. Dani Balco. Boa tarde a todos e a todas. Só um instante, quer se despedir? Desculpa. Desculpa. Eu vou te despedir, porque, imagino que todas vocês sabem, a gente hoje tem o ato também aqui na casa para apurar as mortes e a deflagração de conflitos no território de Seropédica, puxado dentre outras entidades pela Universidade Federal Rural. Então, eu vou sair, mas deixo aqui a minha assessoria e agradecer mais uma vez todas e todos vocês. Obrigada. Todos os abraços planetários à nossa camarada Dani Balco. Mink, aproveito para registrar a presença das assessorias da deputada Dani Monteiro, do vereador William Seri, que estão aqui conosco. E agora, o nosso subsecretário de Defesa Civil. Uma boa tarde a todos e a todas. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui e contribuir da melhor maneira possível. Agradecer ao nosso deputado estadual, Carlos Mink, presidente da comissão do cúmprase da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado estadual Flávio Serafini, presidente da Frente Parlamentar de Justiça Climáticas, deputado estadual Dani Balbi, desculpe, e a todos que estão aqui na mesa, a gratidão pela oportunidade. Professor Canedo, mais uma vez, revendo o senhor, desde a época da Escola de Defesa Civil, gratidão. E aos nossos presentes aqui, doutora Denise Tarim, do Ministério Público, que sempre acompanhou o nosso trabalho e sempre puxou a nossa orelha para que a gente pudesse da melhor maneira possível atender a população do Estado do Rio de Janeiro. Deputado, eu fiz uma breve apresentação, eu prometo que serei objetivo, mas acho que é importante porque o que a gente vai falar aqui, as pessoas precisam conhecer. Eu acredito que muita gente não saiba, não conhece a Defesa Civil do Estado e o que a gente faz. Então, para que... Já está lá a apresentação. Só que eu, se não tiver nenhum problema, eu gostaria de ficar de pé no público. É possível? É possível. É possível, claro. Peço que pode projetar aqui a apresentação do subsecretário. E viva sempre a Defesa Civil. Aliás, a gente diz sempre que falta, secretário, uma cultura de prevenção. Infelizmente, a gente não tem essa cultura de prevenção. sim, com certeza, a cultura de prevenção é extremamente importante para a sociedade, porque é por meio dela que ela vai saber lidar com os desastres. E essa cultura, deputado, ela é realizada e feita por massificação mesmo. É uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento, ela não acontece de um dia para o outro. Eu, fazendo um breve histórico da minha carreira, já tenho 30 anos de Defesa Civil e de Corpo de Bombeira, eu sou coronel do Corpo de Bombeiros e eu, dois terços da minha vida, eu trabalhei com Defesa Civil. Um terço, mais no Corpo de Bombeiros, como instrutor da academia, eu ajudei a formar muitos oficiais da corporação e 20 anos aí, trabalhando com Defesa Civil, eu sei, mais ou menos, qual é o problema. Eu entendo todas as falas aqui e corroboro, sim, para que todos nós possamos nos integrar. A palavra-chave é integração. Quanto mais integrarmos, mais fácil, os problemas serão resolvidos, com certeza. Os problemas são complexos, não são simples de serem resolvidos. Agora, para serem resolvidos, precisamos nos unir, da melhor maneira possível. Então, ali, eu só estou colocando, agora, o nosso propósito. Todos nós, na nossa vida, temos um propósito. E o nosso propósito é aquele. É um conjunto de ações de prevenção e preparação, de resposta e de recuperação destinada a evitar ou a reduzir os riscos de desastres na sociedade. aquele é o nosso propósito. tudo o que for para ser resolvido, para redução do risco de desastre, a defesa civil estará presente. É o nosso papel. Pode passar, por favor. Ali nós temos uma nuvem de palavras. Temos um sistema na defesa civil que, quando a gente consegue digitar tudo, a gente consegue dizer quais são as palavras que mais foram digitadas. e todos os dias, está lá, sistema, alerta, estações, alarme, sonoro, isso tudo é visto todos os dias. A aquisição de 339 bens, só alguns dados para conhecimento, de bens e serviços, totalizando mais de 20 milhões de investimentos para manutenção, atualização do sistema de sirenes, o kit de ajuda humanitária também. Nós cobrimos todos os 92 municípios do Estado. Uma coisa importante dizer também, que o desastre, ele acontece no município. Então, o primeiro a dar resposta é o município. O desastre é dele. Quando o município não consegue atender, já atingiu todas as suas, esgotou todas as suas infraestruturas, recursos, aí ele vem, entra com uma decretação de situação de emergência, o estado de calamidade pública, solicitando apoio ao estado. E aí o estado complementa as ações que a defesa civil municipal, que o governo municipal, fez naquele momento do desastre. Então, nós tivemos, em 2023, mais de 2.900 alertas geológicos, e 2.600 alertas hidrológicos, enviados para as comunidades, por meio de SMS. mais de 2.400 alertas de SMS, totalizando, mais de 165 milhões de SMS enviados. Olha quantas informações foram enviadas, e as comunidades tomaram conhecimento de certa forma. Pode passar, por favor. Ali, alguns momentos, momentos de prevenção, de preparação, onde nos reunimos lá no centro de comando e controle, para reuniões, de preparação. ali, no cadastro-se, tem um número, 4199, onde nós disponibilizamos para que a sociedade envie uma mensagem com o seu CEP, e aí toma conhecimento dos desastres, por meio do SMS, do celular. Todo mundo tem celular hoje. É uma forma da população tomar conhecimento. Pode ser melhor? Pode não ser a melhor, mas ela funciona. E temos ali também, os alertas de chuvas, isso tudo está no nosso site de defesa civil. Tem ali um QR Code, para quem quiser acessar da melhor maneira possível. Alguns dos nossos episódios que tem no Instagram, nós temos no Instagram também, e nesses episódios, a gente diz para a população como lidar em situação de risco. Deslizamento, inundação, enchente, está tudo lá. A informação existe. É só tomar conhecimento para que tome medidas. Pode passar, por favor. Outras ações, essas também de 2023, algumas imagens ali do nosso staff, nosso secretário, coronel Leandro Monteiro, participando lá junto à prefeitura, de um município que foi afetado. Ali, o corpo de bombeiros trabalhando também, junto com o governador, lá no centro do comando integrado, e as equipes da defesa civil. Alguns dados, a gente apoia os 92 municípios. Em 2023, nós tivemos 20 desastres reconhecidos e homologados, tanto pelo governo federal como pelo governo do Estado, e no auxílio da distribuição de kits de ajuda humanitária. A Secretaria de Desistência Social, ela solicita o apoio da defesa civil e nós, com os nossos caminhões, distribuímos para os municípios que foram afetados e aqueles que solicitaram, decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública. Ali, uma informação só para dizer que nós percorremos muito, 70% da circunferência da terra, infelizmente, vieram a óbito 15 pessoas, 2.010 desabrigados, 24.000 desalojados, conforme o registro do S2ID, que é uma plataforma do governo federal onde nós inserimos as informações de desastres. Pode passar, por favor? Ali, mais imagens do secretário nacional, aqui o secretário da defesa civil, e para mostrar o nosso plano de contingência. que é esse daqui, ele existe, esse é o plano de contingência do Estado. Aqui existem várias informações, está no nosso site da defesa civil, está lá. Esse plano de contingência, conforme existe a diretriz da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, abarca, principalmente, aqueles desastres que atingem mais pessoas dentro do Estado. Quais são os desastres? deslizamento, inundação, enchente. Esses abarcam muitas vítimas. A vulnerabilidade é muito maior. Então, aqui estão as recomendações do que tem que ser feito. Está tudo aqui dentro. A gente tem informações de fluxo, de informações e de opressionalidade da defesa civil. Nós temos aqui um mapa de atividades e responsabilidades junto com as secretarias de Estado, órgãos, para que possam tomar medidas e temos aqui no final do documento tudo que tem que ser feito para decretar situação de emergência e estado de calamidade pública. Está tudo aqui dentro. Todos os municípios têm isso. No período de normalidade, a gente encaminhou isso e explicamos através de seminários regionais, das 11 regionais do Estado do Rio de Janeiro. Já vou terminar. e queria mostrar aqui também que pode passar, por favor. Nós temos os nossos avisos meteorológicos, tanto de antes quanto depois do desastre. Isso é encaminhado para a sociedade como um todo. Pode passar. Outras ações de defesa civil aqui em 2024, só para colocar mais ou menos o que aconteceu, principalmente na região serrana, infelizmente, mais uma vez. Pode passar. Outras ações. Estudos de mapeamento, indicadores, mapas de sustentabilidade, movimento de massa, mapa de ameaça do Estado, inundação, enchente, fonte de calor. Isso aqui foi estudado pelo Centro de Pesquisa de Defesa Civil que existe no Estado. Está tudo aqui. Quem não conhece, quem não sabe, está no site. Município que precisa para poder fazer seu plano de contingência, está aqui. está tudo aqui. Nós temos uma escola de defesa civil que está completando hoje, hoje não, 19 de dezembro de 2024, 21 anos, 21 anos, escola de defesa civil, primeira escola de defesa civil do Brasil, foi onde eu me formei e hoje eu tenho, graças a Deus, uma honra de ter passado por aquela escola. Esses cursos são cursos simples, tem cursos complexos, cursos que inserem todos os agentes de proteção de defesa civil e a sociedade civil também nos assuntos de proteção de defesa civil. porque é ali que ela vai conhecer o que é desastre, o que é risco e percepção de risco, professor. Porque a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande da sociedade entender o que é perceber o risco. E aí ela não consegue, às vezes, escutar a sirene e não entender, ah, não vou sair, não. É para sair, é para sair. Pode passar, pode passar, por favor. Aliás, só um momento, volta, só uma coisa rápida, só uma informação ali. Então, o número de agentes, ok, pode passar. Pode passar. Alguns treinamentos, treinamentos simulados que ocorreram e ferramentas tecnológicas que nós temos, tanto do Estado que já disponibilizou para os municípios, aqueles que não têm como fazer os seus registros, laudos, vistorias, nós temos uma ferramenta tecnológica que ajuda a fazer isso. É de graça. De graça. E o caderno de recomendações que não está aqui, mas foi um caderno que nós entregamos para os municípios para que eles possam saber lidar com as situações. Não vou conseguir explanar tudo aqui, mas estarei ali à disposição. Pode passar. Pode passar. Esse é um relatório de diagnóstico que nós fizemos nos municípios. Desde 2020, a gente está fazendo isso. A gente tem todas as informações das deficiências do município e sabemos os seus pontos fracos e pontos a melhorar. Concluindo. E temos essas informações para passar. Quem precisar, está disponível. Pode passar. Vamos concluir agora. Se não me engano, acho que é o último slide. Pode passar. Esses são os nossos desafios. Evidências científicas para o nosso trabalho. Defesa civil não é só levar mantimento, e sim ter cientificidade nos seus estudos, que é o que a gente está fazendo através dos mapeamentos. Fortalecimento da inovação e tecnologia, que é importante. Olha as sirenes como ajudam. E a mudança cultural prevencionista, que é importante que a sociedade participe. Em algum momento, ela tem que participar, porque ela sabe mais do que nós. Ela vive lá naquele local. Concluindo. E vamos concluir. Por favor, acho que é o último agora. Essas são as informações dos sites, para quem quiser ter acesso. Eu vou estar aqui à disposição também para somar, para melhorar, até porque também o nosso plano, ele não é rígido. ele pode ser mudado, pode ser melhorado. Defesa civil sobre todos nós. Obrigado, coronel Márcio Romano. Chama aqui, está aqui entre nós, a deputada Dani Monteiro. Está aqui, Dani, por favor, tome assento aqui conosco. a deputada Dani, ela preside a Comissão de Direitos Humanos, participa de várias outras, várias ações, cultura popular, racismo, mulher. Deputada Federal Talíria, não acredito. Arrumar uma cadeira aqui para a deputada Talíria. Talíria, que maravilha, você aqui com a Dani também. deixa eu dar um abraço, Natalíria. Bem, então, segundo a nossa ordem aqui, vamos ouvir agora a Marie Kimoto, que é subsecretária de Mudanças do Clima e Conservação da Biodiversidade. Ela já participou de várias audiências conosco, conhece vários assuntos da gestão ambiental e já sei que vai ter alguma novidade aqui para a gente e, naturalmente, algumas das questões que nós levantamos ainda serão levantadas, mais adiante, você vai poder responder. É uma ótima presença aqui e, com certeza, a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria, primeiramente, cumprimentar aos deputados Mink, Serafine, Talíria, também representantes da Casa Fluminense, a Larissa, ao professor Canedo e a todos que estão aqui presentes. Eu sou servidora também do Estado, estou hoje ocupando essa posição de subsecretária e, como servidora, o nosso papel aqui é justamente estar aqui para ouvir, acolher todas essa fala, a demanda da sociedade, esse é o nosso papel. E aí eu gostaria de comentar e também prestar alguns esclarecimentos sobre alguns pontos que foram apresentados. Então, primeiramente, acho que destacar a importância desse instrumento, que é o Plano Estadual sobre Mudança do Clima, conforme foi aqui diversas vezes pontuado. Então, assim que assumi esse cargo, no início de 2023, essa foi uma das prioridades que nós adotamos em relação à execução da Política Estadual de Mudanças Climáticas, que está sob coordenação da Secretaria, mas é uma política que, relembrando, ela é fundamental da participação e integração de todas as secretarias e não só do Poder Público Estadual, também do Poder Público Federal, do Poder Público Municipal e também dos diferentes atores e segmentos. Como diversas vezes é falado, o desafio de implementar na prática essa política é que ela é uma política que depende de uma governança multinível, esses três segmentos. Então, a gente também tem aqui muita responsabilidade do município, do Poder Público Federal, do Estado e também da participação, a importância da participação do setor privado, da sociedade, enfim, todos têm um papel dentro dessa governança. Então, falando sobre o plano estadual, ano passado, nós apresentamos qual era a nossa estratégia em relação a esse assunto, apresentamos também qual era o nosso cronograma de trabalho, nós avançamos em relação à contratação em razão da mudança da lei de licitações e contratos. No final do ano, nós tivemos que reajustar o contrato que estava em andamento. Então, agora, nesse mês, a gente está finalizando os trâmites do processo de contratação e iniciaremos, então, no mês de maio, a elaboração do plano estadual. Naquela oportunidade, nós apresentamos quais eram os principais produtos esperados, o que se esperava em termos de metodologia e dentro da atividade principal do plano, o Fórum Estadual Rio de Janeiro de Mudanças Climáticas, ele é o locus onde vai ser dada a discussão, acompanhamento da elaboração e também da implementação desse plano. Então, justamente, essa apresentação foi feita na primeira reunião do fórum, que também foi uma prioridade para que nós justamente dessemos efetividade. A gente entende que o fórum é importante não só para garantir a participação, mas também a efetividade do plano. Muitas vezes, quando a gente fala em plano, imagina-se um documento em que muitas vezes planos, uma vez elaborados, o grande desafio deles é a implementação. Então, dentro da nossa estratégia, a gente tem previsto uma série de workshops, além das reuniões, previstas do fórum, para que a gente garanta que haja engajamento, participação e também a pactuação das metas setoriais, tanto para mitigação quanto adaptação. Então, essa foi a nossa estratégia apresentada, nós apresentamos, demos publicidade e é essa estratégia que a gente vai continuar seguindo nesse plano que, então, a nossa expectativa é assinar o contrato, iniciar esse mês e iniciar no mês que vem, já com a primeira reunião do fórum desse ano, apresentando justamente esse plano de trabalho da execução do plano estadual. em relação ao fórum, nós solicitamos nessa primeira reunião uma revisão do que o decreto estadual que instituiu o fórum estabelecia em termos de participação. Então, já como acatando as contribuições que nós recebemos, nós primeiramente decidimos, e na verdade foi a partir das contribuições de todos, de que o fórum ele vai ter câmaras temáticas instituídas, então, uma demanda que foi aqui colocada, ela vai ser atendida que é ter uma câmara temática de justiça climática fundamental num estado como o Rio de Janeiro, que tem essa temática da vulnerabilidade das populações, como foi aqui muito colocado, ele seja devidamente contemplado e tem uma câmara técnica temática específica para esse tema. Também terámos câmara técnica de mitigação, adaptação, a importância da academia para contribuir também dentro dessa discussão uma câmara sobre pesquisa em mudanças climáticas para que a gente ouça a academia e traga essas sugestões à CATE e também uma câmara temática de educação ambiental e comunicação social, uma vez que é um tema que ainda necessita de muita sensibilização em relação a esse tema. Então, nesse sentido, outro ponto que foi colocado é que a gente ampliasse a participação do fórum. O fórum, hoje, no seu decreto, ele não, por exemplo, prevê a participação de um representante da LERJ ou a representante da juventude ou a representação das comunidades. Então, essa é uma outra demanda que a gente vai acatar na revisão desse decreto. Então, isso já está previsto e nessa primeira reunião do fórum, a gente espera dar consecução para que a gente consiga trazer mais participação e também ampliar a participação da sociedade civil organizada. Então, isso está sendo ajustado e revisado dentro do decreto. Então, esse foi outro ponto que nós identificamos, que é uma necessidade e que vai ser também incorporado nessa revisão do fórum. Então, essas são duas questões importantes do fórum que eu queria trazer, que foram acatadas já de contribuições da nossa escuta que foi feita, realizada no ano passado. Bem, agora falando um pouco mais sobre os outros instrumentos que foi colocado aqui sobre a importância do inventário do estado de emissões de gás de efeito estufa e também das estimativas anuais de emissões. No ano passado, nós celebramos uma parceria com o Observatório do Clima. Ele é uma organização não governamental que tem feito um trabalho de excelência em relação à consolidação desses dados no nível nacional. E não somente em nível nacional, ele também apresenta esse dado em nível estadual e municipal. E os dados são atualizados anualmente. e qual foi o objeto dessa cooperação celebrada no ano passado? Os dados do nosso cadastro estadual de emissões, eles vão ser justamente compartilhados para que esse dado ele seja internalizado dentro do trabalho do Observatório do Clima e esse inventário, esse dado, essa estimativa anual ela seja devidamente contabilizada com o cadastro que o estado já tem. Então, ano passado, uma vez celebrada a parceria, que isso foi feito em meados do final do primeiro semestre, o Observatório já lançou a atualização do dado para o ano de 2022 em setembro ou outubro de 2023 e esse ano ele já vai atualizar o dado novamente nesse mesmo período. Então, é só para dizer que o estado reconhece oficialmente a estimativa e contribui ativamente com esse trabalho, essa publicação, os dados do Observatório são públicos e também queria destacar que essas informações que eu estou trazendo aqui, então, por exemplo, a ata do primeiro reunião do fórum, a transmissão, a gravação do que foi discutido e apresentado para quem quiser também conhecer, ele está disponível no portal estadual de mudanças climáticas, essa também foi uma outra preocupação, é muito difícil para realmente a sociedade compreender o que está acontecendo e a gente sistematizar esse dado em um local, então, nós lançamos ano passado um portal de mudanças climáticas, então, as informações sobre o fórum, a legislação, as iniciativas que eu mencionei aqui estão lá disponibilizadas, também estamos abertos aqui, uma vez que, identifique que não há uma informação importante, que a gente está aqui também à disposição para poder aprimorar o que está disponível no portal e sobre o sistema estadual de informações sobre mudança do clima, dentro dessa contratação que eu mencionei que está sendo concluída esse mês, além do plano estadual sobre mudança do clima, nós também estaremos desenvolvendo um portal sobre vulnerabilidade e riscos climáticos, então, vão estar ali consolidadas e traduzidas para o público informações que tratem desses temas diversos que foram colocados aqui, que apontem quais são as vulnerabilidades, quais são os riscos, e isso dê transparência para a sociedade, onde são as áreas prioritárias onde devemos atuar, a partir dos estudos que vão ser feitos por essa contratação e vão ser disponibilizadas em uma plataforma, então, isso também visa dar essa transparência e compartilhar essas informações, então, isso está também previsto nesse contrato, então, a nossa expectativa é nessa reunião do fórum, onde será apresentada essa estratégia do plano estadual do mudança do clima também, seja apresentada essa estratégia também desse trabalho, desse portal. Bem, acho que para concluir em relação à implementação da política estadual, acho que esses três pontos são os principais e a gente gostaria, então, de apresentar o que está sendo feito, o nosso compromisso que isso seja executado e também, acho que pontuar algo importante dentro das diversas questões que foram aqui colocadas, da importância do município dentro de todo esse aspecto que foi apontado. Então, é muito importante que o município, ele é o principal ator que promove o ordenamento do território. Então, a questão também da adaptação, ela é uma implementação em nível local. Então, nós, enquanto Estado, temos um olhar especial sobre essa questão de como trabalharemos não só a elaboração do nosso plano de adaptação estadual, mas como os municípios, eles vão estar incorporando essas estratégias em nível local, onde efetivamente isso acontece. Então, temos duas estratégias para, além da elaboração do plano estadual, que a gente consiga também atacar os municípios mais críticos para que eles consigam ter os seus planos municipais de adaptação, não somente o Estado. Então, em relação a isso, nós temos um projeto que já está a início de execução, ele se chama Rio Inclusivo e Sustentável, ele está sendo executado pela ONU Habitar, seguindo a metodologia da ONU, voltado para as cidades resilientes, vão ser beneficiados oito municípios considerados críticos em relação a desastres, e esses municípios, então, terão apoio do Estado para a elaboração desses planos municipais de adaptação. Outra questão também importante é que o nosso plano esteja integrado e seja elaborado de forma integrada ou, vamos dizer assim, que conecte, tenha sinergia e tenha esse cuidado de não estar desassociado ao plano nacional de adaptação que está sendo elaborado nesse momento. Então, dizer que o Estado está muito próximo ao governo federal, nós temos dialogado constantemente com ele para estarmos alinhados em termos também desse trabalho e metodologia e também junto com o programa Adapta Cidades do Ministério do Meio Ambiente, nós formamos essa parceria com eles para que, além desses oito municípios que vão estar sendo beneficiados por esse programa que o Estado do Rio de Janeiro está financiando, que, junto com o Ministério do Meio Ambiente, nós tenhamos mais de dez municípios, totalizando dezoito municípios com planos municipais de adaptação que vão estar sendo elaborados por meio do Ministério do Meio Ambiente e com a participação do Estado. Então, só destacando que o município tem um papel muito importante também para que essas ações de fato aconteçam. Então, em relação aos pontos que foram aqui mencionados, o que eu queria destacar da estratégia da nossa subsecretaria, está aqui pontuado, e os demais pontos também, eu acatei aqui os registros dos questionamentos e contribuições, mas o que eu queria pontuar seria isso. Obrigada. Obrigado. Antes de passar a palavra para o público, só uma pergunta. Tem previsão da reunião do fórum? Então, a reunião do fórum, ela acontecerá para apresentar justamente o plano de trabalho Não tem previsão de data? Vai ser daqui a um mês? Uma vez assinado o contrato, em maio, já realizar essa reunião. Ok, obrigado. Flávio, antes de você chamar já a primeira pessoal do fórum, eu queria também para a subsecretária Marie Ikemoto, duas questões. Primeiro, se tem uma previsão para a retomada do projeto Iguaçu-Sarapuí-Botas, se há ou não uma previsão temporal para isso. E a outra questão é um pedido meu, a gente conseguiu esse projeto que eu falei, que acaba praticamente com a APA do Alto Iguaçu, eu consegui que ele fosse baixado em diligência para o INEA, aliás, já tinha comentado consigo e com o secretário, para vocês ficarem de olho especificamente para impedir, porque as pessoas esperam naturalmente que o INEA reforce exatamente as medidas de prevenção, então vai ser baixado em diligência. tem alguma previsão para o projeto Iguaçu a retomada ou não? Então, deputado, eu não tenho essa informação específica desse projeto, mas eu anotei aqui e depois a gente segue em contato. Obrigado, subsecretária. E agora, dando continuidade aqui à nossa audiência, quero convidar para fazer uso da palavra a Juliana de Almeida, do Instituto Internacional para a Sustentabilidade. Obrigado pela presença, Juliana. Gente, passada essa primeira etapa, onde a mesa levantou algumas questões que de alguma forma estruturam o nosso debate, a gente está combinando e combinou isso na organização, das falas do público terem quatro minutos, quando tiverem três minutos a gente avisa para poder concluir, tá bom? E assim o máximo de gente conseguir falar e participar. Então, Juliana, obrigado pela presença. Obrigada, boa tarde a todas e todos. Queria primeiramente agradecer à comissão, às frentes parlamentares, por essa oportunidade de a gente estar aqui discutindo esse tema que é tão urgente para todos nós, e também pela oportunidade de estar falando um pouco agora e trazendo uma reflexão sobre o plano de adaptação climática do Estado do Rio de Janeiro. A base técnica desse plano, ela foi construída em 2018 pelo Instituto Internacional para a Sustentabilidade e outras instituições como a COP e a UFRJ em uma parceria com o governo do Estado para já apontar caminhos sobre como lidar com os desafios impostos pelas mudanças climáticas e como proteger a população e o meio ambiente. Esse plano, ele já traz algumas projeções das mudanças esperadas, impactos e já apresenta algumas medidas que poderiam ser adotadas para promover a adaptação e a mitigação desses impactos. Então, em vários aspectos, como na saúde humana, nos recursos hídricos, na Agenda Verde, o plano, apesar dele não ter sido de fato implementado, é importante pontuar que, como a deputada Dani Balbi falou, que o Instituto Internacional da Sustentabilidade e outras instituições continuaram atuando em frentes apontadas nesse plano como sendo muito urgentes. Então, por exemplo, a gente tem desenvolvido estudos e ferramentas para ajudar a criar estratégias sobre como reduzir risco de desastres naturais, sobre como promover a conservação dos remanescentes e restauração das florestas para promover mais resiliência e a gente conseguir, esses ambientes conseguirem responder a eventos extremos como as chuvas que a gente tem enfrentado. então, a gente tem desenvolvido até agora com uma resseguradora suíça uma abordagem específica para apontar caminhos sobre como reduzir esses riscos através da implementação de soluções baseadas na natureza, que são os benefícios que a natureza provê para nós. Então, a gente está focando, por exemplo, em serviços ecossistêmicos que são apontados nesse plano como cruciais para o Rio de Janeiro, que é a prevenção de enchentes, a proteção de zonas costeiras, a redução das ilhas de calor que também é um problema muito sério aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente está sempre também nessa abordagem priorizando as áreas mais vulneráveis, a gente usa o índice de vulnerabilidade social do IPE para priorizar onde deveria ser restaurada a vegetação ou conservada para manter esses serviços e beneficiar a população que mais precisa. Estamos restaurando também, a gente tem um projeto que a gente já restaurou mais de 250 hectares no Mosaic Central Fluminense, outras instituições também estão trabalhando com isso, estamos com um projeto no programa Florestas do Amanhã agora para restaurar 150 hectares de Mata Atlântica, então tem muita gente trabalhando dentro dessas frentes que já foram identificadas. Então, a gente, enquanto Instituto Internacional para a Sustentabilidade, a gente se coloca à disposição do Estado para continuar contribuindo nessas discussões para, de fato, implementar o plano. Eu fiquei muito feliz com a fala da subsecretária agora sobre esses workshops que vão acontecer, então o Instituto se coloca à disposição, inclusive, para apresentar esses resultados, os novos projetos que a gente tem desenvolvido. E, para finalizar, só dizer que a gente já tem, sim, um bom direcionamento sobre o que fazer, como fazer e onde fazer para poder ter um futuro mais sustentável para a população do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa agora de ações concretas mesmo. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigado a você, Juliana. Só para quem não sabe, o Instituto Internacional de Sustentabilidade, ele tem jogado um papel importante não só em questões brasileiras, mas em questões internacionais. Participou, por exemplo, a gente fez, há algum tempo atrás, Flávio Serafini, uma audiência sobre uma outra lei nossa de restauração ecológica da Mata Atlântica, o Bernardo Strasburgo, que é um dos dirigentes dessa entidade, teve presente. Ele é consultado, inclusive, pelo Fórum da ONU de Mudanças Climáticas e também o Rafael Loyola, outra pessoa desse mesmo Instituto, internacionalmente reconhecida. Então, dando sequência, eu vou chamar a Vanessa Trindade, que é do coletivo Marta Trindade, ela é doutoranda de Física pela PUC, que foi licenciada pela Rural, faz parte do coletivo há muitos anos. Enquanto a Vanessa vem aqui para usar a palavra, eu quero dizer que nós conversamos com as nossas queridas deputadas que estão aqui, a Dani Monteiro e a Talília Petrone, que, como a gente chegou, começou muito tarde, e nós da mesa falamos muito, sobretudo eu e o Serafini, então, a gente vai dar algumas pessoas do plenário antes de elas fazerem a saudação. também aqui a promotora Denise Darin se sentiu provocada e pediu para falar em algum momento também, claro, o Ministério Público, o grande aliado, será ouvido por nós. Então, vamos ouvir a Vanessa Trindade. Vanessa Afonso, Marta Trindade é o nome do coletivo, gente. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu sou a Vanessa Afonso, faço parte do coletivo Marta Trindade, que atua em Santa Cruz contra os impactos socioambientais do Distrito Industrial, com especial foco na maior siderúrgica da América Latina, Ternium Brasil antiga TKCSA. Para quem não conhece, é um caso nítido de racismo ambiental. Santa Cruz é um bairro lá no final da Avenida Brasil, na extrema zona oeste, cuja população é majoritariamente negra e o IDH é um dos mais baixos do município do Rio de Janeiro. Em 2010, ano de sua instalação, a siderúrgica realizou, com consentimento do Estado, um desvio no canal São Fernando, que alagou o Conjunto São Fernando por mais de uma semana. Em 2013, tivemos o primeiro episódio da chamada Chuva de Prata, onde o material particulado, resíduo do processo industrial, caía nas nossas casas como se fosse uma fuligem brilhante. Esses episódios se repetiram várias e várias vezes, impactando as estruturas das casas, a saúde dos moradores e violando seus direitos. O nosso coletivo surgiu em 2016, através de um processo de vigilância popular em saúde, que media a qualidade do ar, junto com a Fiocruz, o Instituto Pax e a Justiça nos Trilhos. As diretrizes globais da OMS sobre qualidade do ar indicam que a média diária para o MP10, esse material particulado, deve ser de 15 microgramas por metro cúbico e de material particulado 2.5, de 5 microgramas por metro cúbico, sendo esse MP10 e o MP2.5 um pó mais grosso e um pó mais fino que caem nas nossas casas. Então, a gente fez medições em 2016, fizemos medições ano passado e os nossos dados de 2016 mostravam média diária de 30 microgramas por metros cúbicos. Nas medições do ano passado, nós tivemos médias diárias de 50 microgramas por metros cúbicos, chegando próximo a 100 microgramas por metros cúbicos em momentos onde houveram relatos de explosão na siderúrgica. Ou seja, nós estamos respirando um ar de 3 a 8 vezes mais poluído do que o indicado para a nossa saúde. Não podemos esquecer que o inventário de emissões do Estado do Rio, além de desatualizado, desconsidera todas as emissões do Distrito Industrial. Só a Ternium Brasil emite em um ano mais CO2 do que toda a frota rodoviária da cidade do Rio de Janeiro. Como podemos falar em reduzir as emissões desse jeito? Como podemos evitar que as pessoas continuem perdendo tudo em enchentes quando não são aplicadas as políticas públicas? A gente precisa de uma Secretaria Estadual para a Emergência Climática que tenha um plano com metas, orçamento e cronograma para ontem. A gente não pode mais continuar esperando o próximo desastre. Muito obrigada. Bom, gente, quero registrar aqui já a presença da deputada Renata Souza aqui conosco solicitar mais uma cadeira. Enquanto já vai pegar na cadeira eu quero chamar para fazer os da palavra o senhor Rodrigo Beltrão do Movimento Democracia Verde. Rodrigo, está aí? Está lá. Boa, Rodrigo. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. Queria saudar a casa na figura do deputado Flávio, do deputado Carlos, da deputada Dani que teve que se ausentar, todas as deputadas que chegaram posteriormente também. Em especial, também, fazer um cumprimento à companheira Vanessa do coletivo Marta Trindade, pois nós compartilhamos de uma sensação de impotência gigantesca perante essas grandes empresas que nos sufocam. Meu nome é Rodrigo Beltrão, sou fundador do coletivo Democracia Verde e queria começar falando que a força coletiva que fez essa audiência acontecer ela é admirável, mas os motivos que fazem essa audiência ser fundamental são desesperadores. O Rio de Janeiro é protagonista na crise climática que desafia a nossa geração e Volta Redonda demonstra com nitidez a magnitude dessa crise. O progresso brasileiro moderno foi alcançado a partir da criação de Volta Redonda, uma cidade com a missão de mudar o futuro nacional. Mas as consequências negligenciadas desse propósito estão há décadas sem fã da dignidade e a vida do nosso povo e hoje ela ameaça a segurança hídrica do Estado inteiro com a montanha de escória que a qualquer momento pode deslizar dentro do Rio Paraíba do Sul. Para ilustrar a aberração vivida na capital do Sul Fluminense comparamos os nossos dados com os parâmetros do OMS para a média anual. O particular do sólido MP2,5 em Volta Redonda chega a 26 microgramas por metro cúbico. O parâmetro do OMS são 5. Em Volta Redonda o particular do sólido MP10 chega a 78 microgramas por metro cúbico. O do OMS é 15. E o dióxido de nitrogênio que em Volta Redonda chega a 81 microgramas por metro cúbico o parâmetro do OMS anual são 10. O dióxido de nitrogênio que em Volta Redonda está 8 vezes mais concentrado que o limite é quem causa a chuva ácida a fumaça laranja que é agravada pelo particulado sólido aumenta a sensibilidade a asma e a bronquite principalmente em crianças idosos e grupos de risco e diminui a resistência a infecções respiratórias. Em altas concentrações pode provocar pneumonia química retardada edema pulmonar irritação da mucosa do nariz e danos severos aos pulmões semelhantes ao do enfisema pulmonar. Existe até um estudo da Universidade da Califórnia que sugere a ligação entre os níveis de dióxido de nitrogênio e a incidência da síndrome da morte subta em recém-nascidos. Mas o preço que o nosso Estado coloca para permitir esse nível é irrisório. Incontáveis multas e termos de ajuste de conduta já foram aplicados à CSN e para uma empresa que se orgulha do seu balanço bilionário alguns milhares de reais não vão ser o suficiente para que alguém ali se mexa para resolver de verdade a causa dos absurdos. E qual é o preço que o trabalhador volta-redondense paga pelo seu trabalho? Hoje essa empresa a maior empregadora da cidade paga salários suficientes aumenta a carga horária na marra rebaixa o plano de saúde impedindo o acesso do trabalhador e a sua família ao necessário para lidar com a poluição desenfreada que nos assola. Faz quase metade da metade do território municipal de refém da especulação imobiliária e no fim a nossa cidade fica soterrada pelo pó. Durante a pandemia tivemos uma lacuna de dados sobre a poluição em Volta Redonda e me assusta muito estarmos a cega sobre isso sabendo que o aumento das emissões era percebido a olho nu e fomos a primeira cidade brasileira de até 300 mil habitantes a chegar em mil óbitos pela Covid enquanto irmãos e irmãs volta-redondenses sufocavam com o vírus outros sufocavam e ainda sufocam com a poluição como saberemos o que de fato foi responsável por suas mortes sem informações honestas e fiscalização objetiva jamais saberemos para que não aconteça novamente o nosso estado precisa cumprir a lei e ter compromisso real com a construção do plano de adaptação climática e do inventário de emissões é inaceitável que uma lei que com quase 15 anos de existência tenha sido ignorada por quem deve executá-la esse não é um problema de ontem ou amanhã qual vai ser a postura hoje daqueles que por décadas negligenciaram e até mesmo incentivavam os mais diversos crimes ambientais no estado chegou a hora de virar a página e deixar aquilo e aqueles que impedem o Rio de alcançar seu potencial e prover dignidade ao seu povo para trás porque a juventude é a majoritária nessa luta pela justiça climática e nós precisamos atuar no máximo de espaços possíveis com o maior poder de ação possível aliada a toda ciência e tecnologia possível para que o nosso estado e o nosso povo tenham a chance com a devida urgência de que não que não tenham mais a chance de ter qualquer futuro obrigado Rodrigo Peltrão pela sua intervenção e pela atuação que vocês têm tido coletivo socioambiental democracia verde parabéns chamamos então para usar a palavra o Gaio Jorge que é engenheiro de alimentos pelo Cefete Valença e também da coalizão clima de mudança então Gaio Jorge a palavra é sua boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde a todos e todas agradecer pela oportunidade organizada por todos os coletivos aqui presentes principalmente a Casa Fluminense a coalizão clima de mudança então gente meu nome é Gaio Jorge atualmente estou como diretor de operações do Perifalab sou cofundador do coletivo Criação um coletivo que contempla os territórios de Barros Filhos Honório Gurgel e Guadalupe um dos três que são mais afetados pelas mudanças climáticas na zona norte do Rio de Janeiro os territórios especialmente são afetados por ondas de calor e grandes enchentes são territórios que somados contam com mais de 80 mil pessoas e nossa atuação ela começa especialmente falando de um espaço onde a gente precisa intervir onde parece que o estado não tem poder para incidir ou de certa forma não quer intervir a gente atuou na enchente no enfrentamento a enchente no dia 12 de janeiro e aí o que se via no dia 12 de janeiro era justamente moradores fazendo para moradores lidando diretamente com as perdas a gente trabalhou diretamente com mais de 500 famílias que foram mais de 500 famílias que foram afetadas pelas mudanças climáticas pelos impactos no território da Eternite a favela da Proença Rosa e os Chaves esses moradores eles perderam móveis comida eu acho que quase tudo que tinha em casa e além de ficarem quase uma semana sem abastecimento de água e comida então por isso o fortalecimento do Cizan é importante para a gente então a campanha da RJ Disney ela vem desse lugar ela vem do lugar dos moradores que fazem para moradores de organizações que fazem para as organizações e que especialmente tem um controle do território muitas das vezes maior do que o estado muitas das vezes onde a gente consegue controlar melhor e captar melhor os dados então a partir desses dados a gente consegue incidir territorialmente de maneira que seja eficaz então a gente está aqui para cobrar e entender o motivo do não cumprimento do plano de adaptação de mudanças climáticas e garantir que a sociedade civil e principalmente a parcela que mais sofre com as mudanças climáticas esteja no espaço de tomada de decisão e para isso a gente precisa que o fórum de mudanças climáticas do Rio funcione e que nós estejamos lá presente para contribuir por fim por fim que o plano de adaptação não seja mais construir por fim que o plano de adaptação não seja mais apenas o plano de adaptação popular feito para que a gente construa móveis de concreto para sobreviver às enchentes que a gente não tenha mais que colocar barreiras metálicas na porta da nossa casa para impedir que o rio avance sobre nós por fim nem que a gente precise abrir um buraco na parede da nossa casa para a gente ter que fugir da enchente ter que fugir das catástrofes enfim é isso obrigado pela oportunidade um abraço essa juventude é tão incrível que ela fala o que tem que falar dá o recado e ainda cumpre o tempo com sobra a gente aqui vai aprender com vocês vai treinar agora fazer uso da palavra Pedrão vai mostrar para a gente também se está aprendendo nosso Pedro Aranha Pedro Aranha militante ambientalista então vamos lá Pedrão então vamos lá olha enquanto Pedro Aranha está chegando aqui aviso aqui para as nossas deputadas a gente depois do Pedro Aranha vai começar a chamar alternadamente uma de vocês e um do plenário para que vocês possam falar aqui sem perder muito tempo mas ouvindo também o pessoal que está aqui já esperando há bastante tempo camarada Pedro Aranha bom primeiro dizer que é uma é uma honra eu estou de volta para quem não sabe eu passei um ano na Lespe articulando a frente parlamentar por mudanças climáticas na Lespe mas a qualidade do ar de São Paulo é tão ruim tão ruim que me fez voltar então eu estou aqui de volta hoje hoje é a minha primeira volta eu agora sou um bolsista da Fiocruz esse é o meu novo trabalho aqui vou trabalhar com desastres climáticos eu estou aqui hoje no meu chapéu o meu chapéu é enorme eu estou aqui pelo fórum de mudanças climáticas e justiça socioambiental eu estou aqui pela coalizão pela coalizão pelo clima que foi criada em 2019 e aí eu como bom biólogo etnobiólogo né que trabalho com a humanidade eu queria fazer um histórico pra gente compreender isso tudo que está acontecendo primeiro a primeira grande chuva que aconteceu e teve responsabilidade importantíssima foi a chuva de 66 que lá em Laranjeiras destruiu um prédio aonde morreram 266 pessoas e aí foi criada a GeoRio graças a GeoRio o estado da Guanabara muita gente deixou de morrer nessas chuvas que aconteceram mas o problema é que as chuvas elas são volumosas e elas vão aumentando de volume conforme o aquecimento global né em 75 a gente tem um marco importantíssimo que é a questão do licenciamento o primeiro lugar a falar de licenciamento ambiental é o Rio de Janeiro com a criação da FEMA né e aí tem um detalhe muito importante as indústrias ficavam em São Cristóvão eu lembro bem disso em 1979 a Rede Globo lançou uma novela chamada Sinal de Alerta porque em São Cristóvão as crianças nasciam sem cabeça por causa da poluição atmosférica então assim houve toda uma mobilização por essa questão então só para a gente compreender o quanto a história é o caminho do que vem demonstrando que tem acontecendo né e aí foi criado o distrito industrial tinha a poluição da onde viviam as grandes pessoas para quem não sabe existiu uma indústria química até 1980 na Gávea na Gávea até 1980 o quanto é importante o licenciamento ambiental e o quanto é produzido o racismo ambiental né que é uma palavra que a gente fala há muito tempo né eu faço parte de um movimento ecológico chamado Os Verdes desde 1987 a gente fala de racismo ambiental mas isso está na moda agora porque está tudo na moda porque bateu bateu na cabeça porque não é a palavra que eu queria falar mas como eu estou no parlamento bateu na cabeça de todo mundo e aí parte da esquerda acordou quando a gente nós ecologistas radicais desde os anos 80 viemos denunciando dentro dos partidos de esquerda a luta ecológica um minuto difícil mas eu vou concluir e aí veio para quem não sabe teve um projeto importantíssimo por causa das chuvas de 88 que foi a criação do mutirão de reflorestamento é estratégico gera emprego sem emissão de carbono então é estratégico abandonado pelo prefeito Eduardo Paes desde a sua primeira gestão então é importante colocar aqui já que eu estou em só um minuto que a RJ não é a Disney mas o Rio de Janeiro também não é a Disney a gente tem um prefeito a gente tem uma secretaria do ambiente e do clima que não tem compromisso tem compromisso com as falsas soluções e não apresenta as soluções concretas e reais para resolver esse problema a gente tem um problema radical que é o estado de exceção que acontece em Santa Cruz no distrito industrial que não são não estão nos relatórios das emissões de gases é impressionante como a Ternium consegue além de retirar o dinheiro a Ternium consegue não ser as suas emissões colocadas no nosso cotidiano a gente vive em um estado de emissão era como se Santa Cruz fosse Bacurau essa é a realidade Santa Cruz é Bacurau e para para encerrar é bom ter a Dani aqui é maravilhoso porque desde 2019 as mudanças climáticas elas estão dentro dos direitos humanos então Dani é urgente a gente fazer uma audiência pública sobre direitos humanos e justiça climática mostrar que o problema está no sistema no órgão vigente estou concluindo no órgão vigente é o capitalismo que é o problema ninguém aponta aqui o problema está na lógica de produção do capital o capitalismo ele é metabólico ele quer recurso o tempo inteiro ele vai devastar a natureza e é isso que a gente precisa inventar ah eu estou ruim aqui estou torto desculpa valeu mas eu não estou preocupado com isso mas para concluir Mink para concluir para concluir é urgente é urgente é urgente a coalizão está propondo vai começar agora no final de maio o primeiro curso para se elaborar planos de adaptação populares pelo clima a gente vai fazer um curso com 50 lideranças comunitárias para preparar essas lideranças no entorno da Baía de Guanabara para o enfrentamento da crise climática na construção de planos de adaptação climática então é urgente a prefeitura tirar o plano de adaptação climática desde 2016 do papel e o Estado tirar desde 2018 eu que tinha um monte de coisa para falar se eu puder me reescrever eu me reescrevo valeu Pedrão muito obrigado bem então agora conforme combinado aqui vamos alternar as deputadas com é seguindo a ordem pré-estabelecida então chamar pela ordem de chegada a nossa companheira Dani Monteiro querida ativa intrépida deputada em seguida é a Pamela Mercia e a gente vai seguir a alternância muito obrigado salve salve meu querido comestre salve salve aqui também todos boa tarde me chamo Dani Monteiro sou deputada estadual dessa casa presidenta da comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania e acho que é muito duro a gente fazer esse debate ouvir aqui uma jovem falando sobre as chuvas de prata da zona oeste da TKCSA e das chuvas de prata da zona oeste ao pó preto do sul fluminense em volta redonda da CSN o que mudou nesses 10 anos? muito pouco ou só mudou para pior porque as políticas públicas elas não acompanham a evolução climática do globo e consequentemente também os desastres ocorridos a partir disso deputado carlos mim que é membro também da nossa comissão de defesa dos direitos humanos e muito nos ajudou aqui né deputado a construir duas audiências com temas correlatos a essa aqui que foi uma sobre os desastres socioambientais e sobre a qualidade da água e a carestia da água acompanhando a privatização da cidade então é da onde muitas vezes a comissão de direitos humanos faz esse debate aqui da casa como referenciou aqui o nosso camarada e falando também sobre leo ele vamos reafirmar que água não é mercadoria que água é um direito humano então a partir desse direito que se sucede vários outros e quanto que a ausência dele é danoso para quem duvidava a pandemia do covid-19 escancarou essas desigualdades se o cuidado era ficar em casa lavar as mãos passar álcool essa não era algo possível para todos e todas no nosso estado a gente recebe todos os dias aqui na CDH não é uma vez ou outra todos os dias denúncias sobre roubo de hidrômetro inclusive semana passada Talíria atendi a minha mãe que também teve o hidrômetro da sua casa roubado porque a Águas do Rio arbitrariamente colocou esses hidrômetros na porta das casas e isso tem sido algo de roubos ou seja é todos os dias roubo de hidrômetro água que não chega água que chega barrenta e aí a gente acompanha a praticamente ausente política pública do governo do estado a gente viu a diferença que fez prefeituras e estados atuando na última previsão de grande chuva que a gente teve no nosso estado mas a realidade não é assim a realidade é um cartão recomeçar que desde a gestão do Witzel não chegou lá em Itaperuna aliás chegou assim na mesma rua casa A recebeu casa B do lado não recebeu ou seja como uma casa que é vizinha da outra uma sofre com alagamento e a outra não sofre e de lá de Itaperuna até aqui pensando em Mesquita também que novamente a promessa do cartão recomeçar não chega então é essa ausência de políticas que às vezes é muito difícil enfrentar porque aqui na casa deputado Flávio deputado Mique também muito nos ajudaram a tentar fazer uma CPI sobre essas questões é preciso investigar a fiscalização parlamentar por si só não é suficiente mas a CPI nem chegou a ser ter número nessa casa até hoje a gente não sabe qual é a ordem da fila da nossa CPI protocolada aqui no início do ano passado então é gravoso a ausência de política e pior a obstrução de políticas possíveis então aqui na casa a gente se soma muito fortemente as lutas pela tarifa social pela isenção da tarifa da água enquanto não há tarifa social proposição nossa aqui da casa e sobretudo a gente tem feito também junto com a rede de vigilância popular em saneamento uma proposição que fala sobre a isenção e o regime tributário diferenciado para esses atingidos por desastre socioambiental por que não o governo isentar o ICMS de dezembro a março de materiais de construções se a gente sabe que são as águas do início do ano as águas de março que muitas vezes violam o direito e a dignidade das pessoas por que não termos uma restituição dos impostos daqueles eletrodomésticos que foram avariados pela chuva por que não a gente falar sobre reembolso de reparos de serviços que foram feitos em decorrência da chuva então é preciso urgentemente que se cria aqui no estado um fundo orçamentário destinado a essas questões destinado diretamente a atender o que é o impacto econômico no nosso estado a partir disso é falar que o estado do Rio de Janeiro conserva por si só mais de 40% das vítimas dos desastres socioambientais desastres que são perfeitamente evitáveis então quero terminar aqui dizendo que precisamos estar junto e por isso nossa comissão de direitos humanos em parceria com a rede com o IBRAG Instituto de Biologia da UERJ Instituto de Medicina Social com diversos outros especialistas lançamos a plataforma de olho na água que a gente convida todo mundo a se somar ou seja vamos fazer uma fiscalização cidadã uma produção cidadã de dados para que a gente consiga subverter o que é falado aqui porque dentro dessa casa a privatização foi ótima ajudou a reeleger todo mundo como disse o Ministério Público eleitoral mas temos que falar aqui de uma privatização que de fato onera diretamente os nossos trabalhadores uma privatização que não melhorou o serviço da água e aumentou a carestia portanto convido todo mundo a pegar o celular e olhar a plataforma de olho na água e se somar também essa nossa luta muito obrigada deputado Carlos Mili e o Flávio Serafili grande deputada Dânia bom gente na verdade agora quem vai falar é a companheira Aline Souza dos Santos moradora da Vila Alzeira essa semana a gente esteve lá no território nos territórios atingidos pelas chuvas recentes a companheirada está esperando para receber o cartão recomeçar a companheirada está esperando um cronograma de intervenção no local para que a tragédia não se repita então é muito importante a gente ouvir essa voz Aline obrigado pela presença todo o esforço do deslocamento de todas vocês boa tarde a todos boa tarde a todos que estão na casa só vou cumprimentar o que já foi falado aqui sobre a enchente que a gente morador da Baixada Fluminense a gente quer falar sobre quantas enchentes a gente tem que esperar na Baixada Fluminense para a gente voltar a comprar o móvel da gente da casa porque a gente dorme e acorda quando fala assim vai vir uma chuva a gente não dorme mais esperando porque a gente mora tem o Rio Gondú como falou que foi preparado para ter o recurso não chegou a entelar e a gente fica dorme e acorda pensando vai vir uma chuva não dorme mais e sobre o cartão recomeçar a gente ali na Baixada Fluminense foi atingido também a gente ficou três dias três dias esperando a água secar para a gente sair e ter a porta de casa a gente ficou como se diz não teve apoio nenhum de governo a gente não teve a única instituição que a gente teve apoio é uma ONG que a gente tem próximo a casa da gente então a gente precisa ter apoio a gente não tem e o cartão recomeçar chegou em umas casas em outras não chegou também como foi dito aqui eu só vou complementar também e a gente está esperando o cartão recomeçar e a gente não tem chega para um nome de um vizinho de uma casa não chega para outro aí a gente fica esperando vai chegar em ter a casa da gente em ter quando vai esperar então a minha fala é essa muito obrigada obrigado Aline muito importante sua fala destacar que além de estar sem o cartão recomeçar uma parte dessas famílias era inscrita no projeto Iguaçu que foi interrompido pelo governo de Washington Reis atualmente secretário de transporte do estado que deu outra destinação para os imóveis e por conta disso uma parte dessas famílias que já tinha perdido tudo que tinha em 2010 voltou a perder de novo nesse ano de 2024 e agora estão esperando o cartão do governo que até agora não chegou três meses após a tragédia um cartão que é para ser de urgência o cartão recomeçar as famílias não estão ainda nas listas boa Serafine e chamando também a atenção que a Aline de Souza veio aqui com um grupo muito grande de mulheres de Caxias da Baixada Fluminense prestigiar aqui e cobrar espero que saia com alguma coisa bem concreta porque o cumpre se gosta disso a gente faz as nossas análises mas também cobra e exige compromissos das autoridades depois a gente vai voltar a falar sobre a questão da defesa civil e do meio ambiente para saber naturalmente se estão com os recursos adequados para fazer face a tudo que a lei está dizendo se estão com quadros suficientes para cumprir tudo o que a lei determina agora seria a deputada Talíria nossa grande companheira mas ela pediu para ouvir mais uma dos movimentos sociais aqui representados antes dela usar a palavra então pela ordem segundo a combinação é a Pâmela Mércia pós-graduanda em política e governança climática da Universidade Federal da Bahia também diretora executiva do Instituto Todos Juntos Ninguém Sozinho então Pâmela vamos ouvir a sua exposição em seguida a nossa querida Talíria Boa tarde a todos todas e todos meu nome é Pamela Mércia represento a cidade de Petrópolis e quero agradecer a Casa Fluminense por possibilitar a nossa presença aqui hoje se não fosse eles não seria possível bom não é segredo para ninguém que Petrópolis tem um histórico gigantesco com chuvas né e eu enquanto representante do Instituto TJNS que é um Instituto de Petrópolis que vem trabalhando de enfrentamento com enfrentamento as crises climáticas o racismo ambiental e lutando por justiça climática viemos pontuando trabalhos e fazendo levantamento de número de vítimas desde 1965 a 2022 sem atualizações do ano de 2024 que são mais de 800 vidas perdidas ao longo de sete décadas a gente vem trabalhando e procuramos o legislativo e conseguimos ter hoje em Petrópolis a lei municipal de enfrentamento ao racismo ambiental o que é muito significativo porque desde 2022 Petrópolis vem tendo um crescimento de uma população adoecida e quando eu digo adoecida eu estou falando de pessoas que estão extremamente afetadas com ansiedade climática e pouco se fala disso e com isso a gente tem um número muito grande de procura de ajuda da nossa instituição porque são famílias que tem seus provedores dentro do mundo das drogas do álcool por conta da ansiedade climática e por não ter essa assistência então RJ não é Disney e a gente precisa olhar e ter um plano de adaptação climática que olhe para o psicológico dessas pessoas que estão sofrendo com ansiedade climática principalmente em uma cidade que tem um histórico de chuvas de pessoas desabrigadas e com grande número de vítimas peço também vocês que estão aqui deputados que olhem para a nossa cidade e auxiliem para que nós possamos ter um plano municipal de políticas de enfrentamento ao racismo ambiental porque no dia 25 de março poucos dias depois das chuvas André Trigueiro tinha divulgado que a Semadem tinha falado que Petrópolis era a cidade mais vulnerável do país então a gente precisa olhar para Petrópolis para que seja uma cidade de referência climática de adaptação de adaptação climática muito obrigada e boa tarde obrigado você Tôme pela ótima exposição agora passar para o deputado Flávio que vai chamar a próxima agora próxima inscrita nossa deputada federal companheira de tantas lutas Talíria Petroni pode falar daí se você quiser rapidamente aqui uma saudação deputado Flávio Serafini deputado Carlos Mink que estão organizando essa audiência que é sobre um tema urgente que tem a ver com a vida das pessoas com viver ou morrer com poder viver bem ou não na cidade saudar também minhas companheiras deputada Renata deputada Dani todas as demais colegas aqui da mesa a gente vive um cenário dramático de colapso climático que se concretiza de forma muito dura na vida nas cidades os extremos climáticos com secas inesperadas com todas as aspas com enchentes a gente teve o mês de março mais quente da história a gente tem batido recordes de calor nos últimos dez meses e isso obviamente tem um impacto muito concreto na vida das pessoas mas é um impacto muito concreto e um pacto desigual não temos a menor dúvida de que as três milhões de pessoas afetadas aqui no Rio de Janeiro nos últimos quatro verões elas são afetadas de forma diferente dependendo de onde moram dependendo da realidade tão dura que já vivem a cada chuva não dá nem mais para sentir o cheiro de chuva sabe Minky aquele cheiro de chuva que você aprecia o cheiro de terra molhada a cada chuva é o medo da enchente é o medo de ficar parado e não conseguir voltar para casa é o medo da sua casa cair lá na minha cidade Niterói a gente viveu uma tragédia que foi a tragédia do boom em 2010 e a gente tem anos depois ainda as pessoas morando em assentamentos precários quase 40% das pessoas morando em assentamentos precários uma realidade que tem a ver com a dinâmica da cidade frente ao que são as mudanças climáticas obviamente a gente tem avanços tivemos o menor número de desmatamento desde 2018 a gente tem um investimento de quase 800 milhões na Amazônia mas ainda convivemos mesmo no nosso governo com uma tentativa de ampliar a exploração de petróleo no Foz da Amazônia a gente precisa entender a questão climática como uma urgência eu queria colocar deputado Mink deputado Flávio o grupo de trabalho que eu coordeno lá na Câmara Federal que é o grupo de trabalho sobre clima vinculado à frente ambientalista a disposição da alerja a disposição também do meu estado porque não tem outra urgência porque não há planeta B não há e para concluir a gente precisa urgentemente zerar nosso desmatamento transitar para uma matriz energética menos dependente de combustíveis fósseis taxar combustíveis fósseis para incidir sobre esse drama do colapso climático em curso e ao mesmo tempo nas cidades ter planos municipais e estaduais de adaptação e que sejam também executados ter orçamento para adaptação construir por exemplo edificações e infraestruturas mais sustentáveis e ter o entendimento por fim de que nós somos natureza a ideia de que mulheres homens e natureza eu já vou concluir são separados é uma ideia que nos levou até esse momento nós somos parte da natureza e por isso é preciso enfrentar um modelo desenvolvimentista produtivista que coloca um lucro inclusive negociando a natureza nas mãos de alguns enquanto o impacto ambiental ele está na população preta pobre favelada e periférica então deixo o grupo de trabalho sobre o clima à disposição de vocês e de todo o estado do Rio de Janeiro parabéns pela audiência registrar aqui a presença das assessorias das deputadas Elika Takimoto e Uri Moura Marina do MST e da vereadora Tainá de Paulo beleza deputada Talíria sempre vibrante fundamentada espero que na brevidade Niterói possa abraçar todas as exposições com mais força ainda pela mudança climática e antes de passar para o próximo aqui que é o Robson de Sousa eu só queria fazer um breve comentário Talíria você falou mais de uma vez da questão do desmatamento não sei se você sabe que o Rio de Janeiro há algo como 18 anos atrás era campeão nacional do desmatamento da Mata Atlântica segundo dados do SOS Mata Atlântica e do INPE e em algumas gestões Paulo Bideguen Alba Firmino tomaram parte disso nós criamos ampliamos 16 parques fizemos a lei do ICMS verde contratamos os guarda-parques e o Rio passou a ser o estado que menos desmata Mata Atlântica ou seja é possível é possível mudar essas coisas chamamos então imediatamente para usar a palavra o Robson de Souza cientista social formado pela UF diretor financeiro da associação Ressuscita São Gonçalo Oi gente boa noite já meu nome é Robson faço parte do Ressuscita São Gonçalo é uma associação formada por jovens que buscam criar pesquisas para incidências políticas públicas e cada vez mais pelas eminentes mudanças climáticas a gente tem se debruçado pela pauta ambiental então no nosso território atualmente a gente tem se mobilizado junto a outros movimentos sociais para ouvir os principais conflitos climáticos que o nosso território passe as possíveis soluções para construir uma carta climática para que nesse ano das eleições municipais o debate da justiça climática também seja uma pauta e também visando no horizonte que seja criado também em São Gonçalo um plano municipal de adaptação à mudança climática assim como dando coro à importância desse plano também em âmbito estadual e bom o que eu acho importante trazer aqui hoje é uma recente situação que aconteceu não só em São Gonçalo mas também nos municípios do entorno que foi a crise hídrica do leste fluminense do leste metropolitano que bom por conta da contaminação de Tulueno dos mananciais que abastecem a região que é um componente altamente tóxico e que deixou casas inteiras sem água por dias e isso gerou um estresse hídrico enorme para a região de pessoas tendo que racionar água tendo que depositar água para que não faltasse e também escancarou uma desigualdade enorme onde a gente via nessa situação de não saber quando a água voltasse bairros como por exemplo Icaraí, Niterói sendo inundado de caminhões-pipas e o restante de outras favelas no leste sem nenhuma água na torneira como por exemplo em Itaoca em São Gonçalo e eu acho que isso aponta duas questões bem importantes que é como a audiência está aqui para pleitear que cumpra-se as leis ambientais para que se fiscalize quem e responsabilize quem realmente teve essa quem foi o responsável por esse despejo legal dos mananciais que abastecem a região e além disso também essa baixa segurança hídrica do leste metropolitano ela não é nova ela acontece também em diversos anos e já demonstra que por conta de secas a nossa região vem sofrendo com a falta de água e as eminências das mudanças climáticas também tendem a piorar essa situação então é só reforçando aqui a importância do cumprimento das leis ambientais e também que sejam construídos tanto planos estaduais quanto municipais de adaptação climática para garantir a segurança hídrica nos territórios periféricos frente às mudanças climáticas é isso obrigado pela escuta gente chama agora o faze uso da palavra minha companheira de tantas lutas deputada Renata Souza obrigada Flávio Serafini com quem tenho muito orgulho de participar da frente parlamentar de justiça climática aqui na casa deputado Carlos Mink que é um guerreiro aí nessa nessa comissão do cumpra-se tão fundamental para que as leis que aqui aprovamos sejam de fato efetivadas no âmbito do poder público cumprimentar aqui o professor Canedo também a subsecretária de meio ambiente enfim super importante está com a escuta ativa e também do subsecretário aqui de defesa civil é importante que o governo esteja atento e ouvindo as demandas tão bem representadas aqui pelos movimentos sociais cumprimentar também a querida Larissa da Casa Fluminense que tem mobilizado nos territórios também então eu não 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 me surpreende Larissa que a Casa Fluminense traga aqui uma comitiva de mulheres negras porque a gente sabe que sem dúvida nenhuma são as mulheres negras as que mais sofrem com o processo de racismo ambiental as que mais sofrem com os processos cotidianos de falta de justiça ambiental que a gente tanto precisa no nosso estado mas também precisa que seja prioridade da política pública e aí o plano estadual de mudanças climáticas Carlos Domingos tem que ser para ontem não dá para a gente achar que precisamos para frente ou que em 2025 a gente pode iniciar a aplicação do plano dentro do plano o orçamento inclusive é um ponto fundamental a gente precisa dizer qual é a prioridade orçamentária do governo do estado com relação a crise climática a gente precisa saber qual é a disposição porque é óbvio orçamento define qual é a prioridade da política se não tem orçamento o governo vai estar nos dizendo que não tem prioridade com essa pauta então é super importante que a gente traga esse papel político e econômico porque a vontade política é fundamental nesse momento mas do plano econômico e orçamentário do estado onde é que está contemplado os debates com relação a justiça climática e em especial o plano estadual de mudanças climáticas lembrar também que foram apontadas não só as omissões e isso é importante ser dito porque ao ouvir essas falas a gente percebe o quanto que a negligência está colocada também diante das emergências apresentadas por essas famílias por essas famílias que passa chuva que passa desastre elas continuam sendo afetadas impactadas empobrecidas porque elas mal conseguiram sobreviver direito se reorganizar diante de um desastre e vem outro então não dá pra gente dizer que isso só tem a ver com as mudanças do clima não dá pra gente dizer que isso não tem uma regularidade de negligência e omissão do estado com relação a vida dessas pessoas são essas pessoas que diuturnamente pedem por socorro gritam por socorro porque essas famílias tem que refazer suas vidas quando elas não perdem os seus próprios parentes como a gente viu ocorrendo enfim nas últimas chuvas com famílias inteiras soterradas é disso que se trata então a Baixada Fluminense fica completamente desassistida o interior do estado do Rio de Janeiro completamente esquecido diante do que são e do que devem ser as políticas públicas então Baixada região serrana e também um outro elemento que é central nesse debate os agricultores os pequenos agricultores a agricultura familiar porque afinal de contas a gente não vê o plano de mudanças climáticas aportarem um debate com relação aos prejuízos dentro da agricultura familiar e dos pequenos agricultores isso precisa estar na pauta porque são essas pessoas que se sustentam da terra mas também que provém que provém os alimentos porque é isso a fome é uma realidade a fome é uma realidade no nosso estado quem diz que não tem fome no estado do Rio de Janeiro é porque não vai na favela porque não vai na periferia porque não vai na Baixada Fluminense a fome é uma realidade hoje inclusive passamos o dia falando sobre as cozinhas solidárias e o papel tão fundamental porque por que cozinhar porque essas pessoas não tem dinheiro para comprar gás de cozinha porque essas pessoas muitas vezes são reféns de uma lógica do crime organizado e também das milícias no território que vão colocar o gás lá em cima e ela não consegue comprar o gás de cozinha e aí é fundamental não só relacionar as questões do racismo ambiental e as mudanças climáticas no empobrecimento cíclico dessas famílias elas a cada situação elas se tornam mais vulneráveis como também trazer o elemento central com relação ao público rural e o direito a reparação quando a gente fala aqui do cartão recomeçar ele não contempla por exemplo os agricultores familiares ele não contempla por exemplo essas famílias da agroecologia então é fundamental que esse debate seja colocado de maneira muito concreta para mitigar não só as mudanças climáticas mas também para dar visibilidade a essas famílias que não são enxergadas diante do racismo ambiental então a gente precisa essencialmente garantir aqui eu me coloco completamente à disposição dos movimentos sociais vejo que o MAB está aqui que a gente tem muita referência porque somos atingidos também pela injustiça climática mas pelo racismo ambiental e todos os movimentos que tem contribuído conosco para pensar uma outra realidade que possa trazer concretamente a população em primeiro lugar e que possa cobrar do governo do estado uma ação que corresponda a orçamento a debate econômico para superar essas fragilidades muito obrigada gente uma boa tarde bom então parabéns deputada Renata Souza sempre atuante em todos os temas que acabam sendo interligados a questão do racismo ambiental é um deles que liga a luta contra o racismo e a luta pelo meio ambiente bom então a próxima que ia usar a palavra a promotora Denise Tarim que está aqui e ela vai usar a palavra do Ministério Público o Ministério Público tem outras pessoas aqui presentes enquanto a promotora Denise Tarim está chegando eu lembro aqui Flávio o Ministério Público tem um documento assinado de dezembro de 2020 portanto quatro anos atrás sobre esse tema que a gente está discutindo hoje o Gaema então Gaema fez uma análise ponto por ponto deputado Flávio deputada Renata ponto por ponto dessa lei porque eles vieram na audiência pública que a gente fez quando a gente aprovou a lei de 2020 que atualizou a lei de 2010 então o grupo participou da audiência e fez um documento de dez páginas que depois de muitos considerandos fazia Flávio Serafini oito cobranças oito cobranças que são aquelas que a gente está fazendo hoje aqui cadê o plano cadê o fórum cadê o cadastro cadê as plataformas eletrônicas ou seja várias cadê os recursos do FECAM para a área verde ou seja o que a gente está cobrando aqui foi cobrado pelo Ministério Público há quatro anos atrás então promotora Denise Tarim a palavra é sua bom primeiramente boa tarde a todas as pessoas presentes boa noite já passando do tempo agradeço a oportunidade e cumprimento a todos os presentes na pessoa dos deputados Carlos Mink e Flávio Serafini muito obrigada por essa oportunidade cumprimento doutor Vinícius Lameira promotor de justiça o lugar da minha fala ela é importante trazer para vocês da perspectiva do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ao trazer dados fundamentais para essa reflexão primeiramente o Estado do Rio de Janeiro é o Estado em maior número de óbitos em razão dos desastres ocorridos aqui no nosso território outra perspectiva importante é que o município de Petrópolis é um município com o maior índice de óbitos de todo o Brasil no que diz respeito aos dados trazidos pela Defesa Civil Nacional na sua última publicação que é o Atlas Digital de Desastre somado a isso nós também temos os dados do último censo realizado que houve um aumento de 40% de pessoas que vivem em favelas e em comunidades urbanas 40% nos últimos 13 anos desses dados é importante destacar que foi referido aqui a questão de que 63% das pessoas segundo os dados do IBGE se declararam pretas ou pardas 63% então são esses dados que trazem a todos nós uma importante reflexão quanto a Defesa Civil Estadual em complementação nos informa que dos 92 municípios 58 municípios nos últimos 20 anos declararam o estado de emergência de escalaridade pública dados e informações nós temos a vontade aqui temos o pesquisador Paulo Canedo e todos aqui muitos atuam na área acadêmica sabem que não nos faltam dados para nos situar no estado da arte da perspectiva do protagonismo do estado do Rio de Janeiro também em uma resposta a esse número que nós trazemos aqui e sobretudo a vulnerabilidade que nós só vemos crescer então é nesse momento que eu quero trazer aos senhores o que falta a todos nós aqui é justamente esse processo de conscientização pública e onde o Ministério Público até mesmo com os dados trazidos pelo deputado Carlos Mink sabe que o tempo infelizmente não nos permite decisões porque nós estamos submetidos a uma ação tradicional em que a arena do poder judiciário é que vai trazer cidadania para essa sociedade e isso infelizmente a realidade não obstante coronel Romano tudo o que vem sendo feito a realidade e os números mostram que não são eficazes não são efetivos e muito menos garantem a continuidade de uma ação que efetivamente possa consolidar o que a legislação estabelece o que a justiça os prudência brasileiros estabelecem mas sobretudo as necessidades daqueles a que são negados todos os tipos de políticas públicas quando nós falamos de segurança territorial nós estamos falando de todas as seguranças falar de segurança humana é estar hoje no que efetivamente nós precisamos nos concentrar que é a negativa de políticas públicas aí vocês me perguntam enquanto promotora de justiça o que efetivamente o que efetivamente pode ser feito e eu trago para os senhores no âmbito dos desastres é um fomento uma otimização e uma busca do aperfeiçoamento da participação comunitária com uma política pública dos núcleos comunitários de defesa civil como o coronel Romano destacou o desastre acontece no município mas ele pertence a todos nós e mais ainda falar de planos como muito bem você sabe que plano não se cumpre nem lei nesse país cumprir plano é realmente uma situação muito complexa então nos planos onde não estejam consagrados programas recurso tempo e sobretudo medição de eficácia é jogar dinheiro público no lixo e sobretudo é tornar ainda mais os vulneráveis vulneráveis então o que eu conclamo a todos aqui presentes inclusive o Ministério Público brasileiro eu integrei a comissão para que nós trouxéssemos e também essa forma de inovação laboral de sair da arena do poder judiciário e estar ao lado junto com aqueles que efetivamente necessitam de uma atuação forte e de uma atuação contínua eu sou concursada pública estou há 33 anos no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro desde 1995 atuo na área do meio ambiente no território juntamente com as pessoas trabalhando tecnologias sociais e hoje eu estou aqui com vocês dizendo se nós não atuarmos de uma forma diferente os resultados serão os mesmos independente da perspectiva de ideologia seja direita ou de esquerda essa é uma agenda prioritária falar em um país que tem 33 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar é um país sem lei e isso não sou eu quem está dizendo não eu vi escrito num muro porque retrata a nossa realidade e como o meu tempo esgotou quero dizer da oportunidade da pertinência de que todos aqui busquem os promotores de justiça das suas cidades na cidade de Petrópolis paradigma emergente contra a forma tradicional de nós atuarmos porque não vamos brincar porque todos nós aqui temos o nosso lado profissional temos que ter a capacidade a coragem e sobretudo estabelecer uma nova ética de compromisso com a eficácia do nosso trabalho porque senão nós estamos todos falhando coletivamente então nessa perspectiva senhores não adianta falar mais já está tudo posto cientificamente academicamente as instituições nós precisamos é combinar é como é esse como que eu trago aqui a perspectiva dos núcleos comunitários de defesa civil Petrópolis hoje eu fui promotora o primeiro desastre que eu trabalhei foi o desastre de 2001 porque não dava mais para ser uma promotora imaginando que em duas horas eu faria uma ação civil pública eu despacharia no poder judiciário e até hoje eu estou esperando o resultado tem famílias que desde 2011 ainda estão em aluguel social então essas incongruências são incongruências que merecem para além do dado e para além da informação senso crítico precisamos ter senso crítico e refletir com tudo o que está posto perdoe-me passar mas eu preciso responder a você Larissa Obrigado Obrigado promotora Obrigado doutora Denise quero registrar que ganhei aqui da companheira Jandira lá do museu agroecológico de Magé uma sapucaia vou deixar aqui para todo mundo conhecer quem não conhece sapucaia então quero agradecer aqui publicamente território que eu visitei há três semanas atrás território de Magé também território da agroecologia companheiras estavam aqui presentes até agora há pouco tiveram que se retirar e chamo para fazer uso da palavra a companheira Zilda Arnes do coletivo Fala Cari Desculpa Zilda Soares do coletivo Fala Cari Zilda Soares está aí ou não? está aqui vamos lá Zilda Boa tarde orgulho essa confusão Zilda Arnes a médica sanitarista muito importante fez uma revolução no nosso país então me senti muito homenageada com essa troca do nome gostaria de convidar vocês como a doutora que falou anterior a mim falou da gente refletir eu quero convidar todos a fazermos um minuto de silêncio em homenagem a todas as pessoas que perderam as suas vidas devido a catástrofes e problemas climáticos não só no nosso país mas no mundo então eu vou dar o meu um minuto para isso e vou falar depois trarei algo muito rápido tá bom? perfeito então vamos aceitar e vamos todos nos levantar para fazer um minuto de silêncio em respeito a todas as vítimas das tragédias a todas as vítimas que a gente que a gente vai fazer um minuto que a gente vai fazer um minuto que a gente vai fazer um minuto de silêncio Na minha fala, eu vou destacar um pedaço do plano de adaptação às mudanças climáticas, que não está sendo cumprido. E ele diz assim, na sua página 112, número de desastres naturais associados a eventos extremos no estado do Rio de Janeiro, entre os anos de 1991 e 2016. E aí tem um destaque para as mortes. Esse plano fala 13 vezes a palavra morte. O meu recorte hoje é falando de Acari, que é o bairro que eu moro e onde eu atuo, como agente de comunidade de saúde, e acompanhar a tragédia que aconteceu esse ano. Mas ela é recorrente no nosso estado. No dia 13 de janeiro de 2024, nós tivemos uma quantidade de água muito grande e isso trouxe algo muito difícil de vivenciar, que foi uma inundação enorme no bairro de Acari, com mortes de três pessoas. Uma dessas era uma senhora que estava dormindo em sua casa, era uma idosa e morava sozinha. Então, isso trouxe um impacto muito grande para mim como pessoa, e também como profissional, trabalhando na área da saúde. A gente não conseguiu fazer essa prevenção porque a gente precisa de mais do que só a saúde trabalhando junto. Uma crítica que eu sempre faço às situações é porque a gente precisa fazer as coisas em conjunto. E não existe, infelizmente, diálogo entre as secretarias. Até mesmo existe o plano, não existe a vontade política do cumprimento dele. Ele, é claro, está falado em todas as pessoas que trouxeram aqui as suas contribuições, a doutora, os legisladores aqui presentes e também a população. Fica muito claro isso. Não existe a vontade política para o cumprimento desse plano de adaptação das mudanças climáticas. E aí a pressão popular é o que a gente está fazendo hoje, nessa audiência pública muito frequentada, parabenizar os movimentos sociais, porque a gente, quando se une, a gente faz as coisas serem cumpridas. Então, essa palavra cumpra-se está muito em voga aqui hoje no plenário e ela é muito importante, porque a gente está falando como a doutora pegou a fala dela, tudo já foi falado, existe todo um conjunto de pessoas que já pensaram na teoria, agora falta a prática. Então, vamos pressionar para que se cumpra o que está proposto para que a gente consiga fazer uma prevenção e a gente consiga também alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, que a população preta, pobre e periférica ainda não alcançou. E é isso. Muito obrigado, Zilda Soares. Nós temos ainda, no total dos inscritos, sete pessoas. Já são 20 para as sete. A gente pede desculpas pelo atraso inicial. Eu tive que ir para a portaria para agilizar a entrada, porque estavam tendo quatro audiências aqui, uma fila enorme, vários de vocês estavam naquela fila enorme, eu tive que pedir para agilizar. Mas, ainda assim, esses sete a gente vai tentar diminuir um pouco o tempo, porque tem algumas pessoas até que já tiveram que voltar, algumas de Petrópolis e outras áreas. Então, chamo agora, para usar a palavra, o Roberto Carlos, que é da Coordenação Nacional do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens. Movimento muito importante de resistência. Roberto Carlos, a palavra é sua. Eu acho que, primeiro, agradecer aqui pelo espaço para fazer fala, tentar ser rápido e já saudando os presentes na mesa. Acho que está todo mundo já bem cansado também, cansa isso, demora muito tempo, a gente escuta muita coisa, aprova pouca coisa. Hoje nem teve votação, então, ainda é mais difícil. Mas eu acho que queria concordar com duas coisas. Acho que uma é que a questão das mudanças climáticas, para nós do MAB, está totalmente dentro de um modelo que convive, que produz e que lucra com isso. Acho que essa é a primeira questão, porque, de fato, os desastres é lucrativo para alguém. Queria destacar isso, parece que, às vezes, é um absurdo, mas só é a gente olhar o tanto de dinheiro que entra nas prefeituras do Rio de Janeiro, por exemplo, ano a ano, e olhar o que está sendo feito. Acho que essa é a primeira questão que eu queria destacar. A segunda é que... Eu ia pegar um trecho de uma fala, ou pegar um entendimento da defesa civil, da representante aqui, que apresenta de forma muito satisfatória e com todo o respeito que o movimento deve à defesa civil e o reconhecimento da importância, mas eu quero dizer assim, se existem todos os instrumentos, de quem é a culpa? Ou nós vamos, novamente, culpar quem já são as vítimas, ou é uma opção das pessoas que morar nas encostas, morar na beira dos rios, que vai encher? Então, eu queria dizer que tem algum problema nessa nossa compreensão. Ou as pessoas, as vítimas, são culpadas, ou o Estado tem culpa e deveria vir para reconhecer que é insuficiente e que não faz o que deveria. Por último, dizer sim. É preciso que as políticas venham com participação. Os instrumentos até são apresentados, mas não tem participação, não tem discurso e não tem construção na maioria dos territórios. Na maioria dos territórios. E, por último, destacar, falar da questão das mudanças climáticas, o que está fazendo também nas áreas rurais. Esses dias estive em Cachoeira de Macacu e aí o Serafim e o Mandato também conhecem muito bem a realidade de São José da Boa Morte, as pessoas ali são atingidas ano a ano pela irresponsabilidade da Senai que aí privatizaram essa casa, aprovou, colocou a privatização, as prefeituras aprovaram, os prefeitos se reelegeram e o povo lá, os agricultores agora, estão sendo avisados. Os culpados pelo que está acontecendo. Não conseguirão plantar esse ano, estão passando fogo, sobrevivendo com cesta básica uma região altamente produtiva. Enquanto isso, o governo do estado do Rio de Janeiro, a CEDAI, não investe nada para recuperar os rios Macacu e Guapiaçu. Isso é um absurdo, isso era para envergonhar todos nós. Nós estamos falando de agricultores, de produtores, de agricultura familiar, que estão precisando de cesta básica. porque falta dragagem no rio, falta CEDAI, cumprir as condicionantes ambientais. Gente, queria agradecer novamente e dizer ou a gente faz um processo sério, discute de construção com as comunidades, com os atingidos, ou nós vamos passar ano a ano fazendo audiência, levantando cartaz e nada feito. Vamos à luta, gente. Águas para a vida, não para a morte. 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 Isso aí. Viva o MAB, movimento tão importante. Quero chamar, para fazer uso da palavra agora, Rafaela Albergaria, do Observatório dos Trens. Boa tarde, boa noite a todos, todas e todes. Parabenizar, felicitar a Dama de Balbi, Serafine, Mink, por essa audiência pública, a Casa Fluminense, por liderar esse processo e tensionar para que esse debate, que é um debate tão caro, esteja colocado aqui na Assembleia Legislativa. A gente está no Estado que tem problemas, que reproduzem a lógica das questões que aprofundam as desigualdades que estão colocadas pelas injustiças produzidas pelo clima a partir de políticas de deslocamento forçado, políticas de gentrificação que acontecem há muito tempo. O Mink, na abertura da sua fala, mencionou que não é escolha das pessoas viverem em territórios destituídos de infraestrutura urbanística. É importante lembrar que esse Estado, inclusive com uma política, que é uma política fundamental de habitação, como Minha Casa Minha Vida, produz essas políticas a partir do deslocamento, da gentrificação, da retirada de uma série de populações que são abarcados por desigualdade para territórios mais afastados que estão sofrendo hoje pela falta de construção de infraestrutura nesses territórios tão ocupados e que são organizados à margem das centralidades metropolitanas, que reproduzem lógicas de desigualdade que são marcantes. O plano de adaptação do Estado do Rio de Janeiro, ele traz a dimensão dos transportes, da mobilidade, como uma dimensão olhando mais para como as chuvas, como as enchentes impactam no desgaste das infraestruturas rodoviárias, mas é importante pensar que é impossível a gente, de fato, tocar uma agenda de adaptação se a gente não olhar e não cruzar essa agenda com as estratégias de mitigação. A gente vê hoje que já estão sendo aplicadas uma série de recursos para a reorganização de infraestruturas urbanísticas e a gente precisa ter uma transversalidade da aplicação das políticas públicas de uma forma geral com os princípios de adaptação. Um exemplo grande disso acontece na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, a reorganização do BRT Transbrasil foi uma obra de mais de 10 anos que impactou sobremaneiro os territórios que estão no entorno da Avenida Brasil com ampliação de adoecimento de doenças respiratórias pelo tempo de produção de obra mas que exclui esses territórios da possibilidade de acessar os benefícios em Parada de Lucas. Parada de Lucas foi impactada, muito impactada por essa construção mas não tem parada em Parada de Lucas para aquelas pessoas que vivem ali. Então, o transporte principalmente quando a gente olha as várias dimensões das injustiças, as enchentes, as remoções, o transporte ele é fundamental para que essas pessoas consigam acessar uma série de direitos de cidadania e ele é fundamental inclusive para a aplicação no estado do Rio de Janeiro de uma estratégia de descarbonização. A gente precisa adotar como princípio para todas as políticas setoriais o princípio de que onde tem menos infraestrutura tem que ter mais investimento e o que acontece é o contrário, onde tem mais infraestrutura é onde se reaplica todo o investimento público para a estratégia de políticas públicas. Então, é muito importante a gente disputar e ter esse olhar interseccionalizado e transversalizado sobre os processos e as produções de políticas públicas para impedir que se replique lógicas de interdição no estado do Rio de Janeiro que acontecem sistematicamente. É muito importante inclusive a gente olhar a lógica do transporte, o transporte como possibilidade de acessar a cidade, trazer para o centro porque grande parte do fundo de mitigação vai para a conta das estruturas de transporte que estão sendo organizadas que apostam no transporte rodoviário e que desmontam o transporte de massa, o trem, o metrô. As pessoas são profundamente impactadas por essa realidade. A gente teve hoje um aumento de R$ 7,50 do metrô que compromete em um mês para um trabalhador da informalidade ou desempregado mais de 20% de um salário mínimo mais de R$ 400. Se a gente considerar que não tem integração nem intermodal nem tarifária compromete mais de 53% de um salário mínimo. Então é muito importante que a frente de justiça climática olhe para essas dimensões das políticas públicas para poder produzir e implementar de fato a lógica que garanta uma reparação e aplicação de uma agenda de perdas e danos. Obrigado. Rafaela do Observatório dos Trens. Só lembrando que na lei de mudanças climáticas está claramente a priorização de trem, barca, metrô, ciclovia, transporte que poluem menos. Um aviso rápido. Faltam seis pessoas. A gente está reduzindo para realmente três minutos e depois a gente vai dar três minutos para as duas secretarias aqui presentes para responderem as questões que foram levantadas pelos vários. então a próxima é a Adriana da Fiocruz foi nossa parceira aqui do monitoramento da areia a gente fez uma lei sobre qualidade da areia e a Adriana já foi. A Adriana já foi. Então a seguinte é a Clégia dos Santos de Belfor Roxo sim sou do meio. Então Clégia vamos lá a palavra é sua. Boa noite meu nome é Clégia Santos sou voluntária da ONG sim eu sou do meio em Belfor Roxo mas hoje eu quero dar uma palavra como cidadã mesmo e a defesa civil ela fala que ela é para prevenir mas ela só aparece quando o desastre acontece e quando o desastre acontece é a lama que entra na casa das pessoas é pessoas que tiveram que chegar duas horas da manhã três horas da manhã na fila para fazer o cartão recomeçar e aí fala também que o município que tem que fazer mas quem faz essa fiscalização do município porque quando o desastre acontece o município não chega é a sociedade civil que chega primeiro com o auxílio para as pessoas que são atingidas por esses desastres que não é natural a omissão sim mata como a gente está dizendo hoje então como a Larissa bem disse vamos esperar então 2025 para mais pessoas morrerem se tem um plano se tem projeto e nada é feito então é isso é força de vontade e a gente está aqui mesmo para pressionar e estamos organizados pronto para ver na prática esse plano salvar pessoas obrigada gente agora gostaria de chamar a palavra a companheira Ana Santos do Complexo da Penha depois da Ana nós temos mais duas pessoas da plateia inscritas e aí volta para a mesa para as respostas e perguntas boa noite cumprimento a mesa cumprimento todos os companheiros das licenças mais velhas eu estou falando aqui pela Casa Fluminense agenda 2030 da Penha rede carioca de agricultura urbana e articulação de agroecologia do estado do Rio de Janeiro e aí eu quero começar a falar do alimento porque o alimento está ligado diretamente às relações das mudanças climáticas fica um dado que esse ano a gente vai ter uma safra muito menor do caqui devido ao impacto das mudanças climáticas a rede carioca que há 12 anos há 15 anos vem movimentando tira caqui esse ano a gente não tem caqui direito para colher e aí eu não posso deixar de citar o companheiro Cosme a gente estava agora no fórum né Renata de cozinhas solidárias quando ele fala que quando a gente está falando de agricultura urbana eu não estou falando de agricultura na parede porque parede não faz reforma agrária eu estou falando de reforma urbana na favela e de agricultura como defesa do nosso território eu estou falando da Serra da Misericórdia gente que tem 43 quilômetros de terra compreende 25 bairros é o quarto maior maciço e aí está a Floresta da Tijuca a Pedra Branca e o Medanha a Serra da Misericórdia que é uma área de proteção ambiental e recuperação urbana e que até hoje não viu incentivos para agroflorestas e sistemas alimentares como a companheira disse o que acontece é nós por nós o sem refloresta a partir da produção de alimento seis hectares de agrofloresta envolvendo mulheres e crianças se a gente enquanto sociedade civil consegue por que o governo não consegue apoiar porque o fundo estadual de conservação e desenvolvimento rural não chega até a gente e aí né encerrando já a minha fala que tinha umas coisas eu preciso afirmar a força do capital porque a Serra é uma área verde não tem mais direito de lavra não tem mais não praticam mais audiência pública só terram as nossas nascentes matam os nossos animais matam o resto de vida que existe lá tira a nossa dignidade e principalmente as pessoas já não se reconhecem mais numa área verde mas na área da pedreira então por que que uma pedreira pode explorar pedra pode ter pulmão de pedra nas nossas casas nas nossas vidas solo condenado mas eles continuam explorando e produzindo cimento a gente está falando de produção da vida de produção de bem viver de produção de soberania alimentar a mata não pode ser medo porque a pedra vai rolar e a água vai desaguar e nos matar mas porque a gente está produzindo comida de verdade na favela muito obrigada boa obrigado Ana Santos complexo da penha bom vamos ouvir agora estamos chegando ao final tem mais dois inscritos depois a casa fluminense vai fazer só ler quatro questões e vamos ouvir então as secretarias aqui presentes para encerrar aqui com a resposta as demandas surgidas chamo agora a Hércio Oliveira da FASE para usar da palavra está aqui conosco a Hércio está aí lembrando que a FASE é uma ONG que há muitos e muitos anos luta pela justiça social e ambiental também boa noite boa noite os parlamentares MINK e Serafine pela iniciativa e boa noite as pessoas que estão aqui colegas das organizações não governamentais como o MINK falou a FASE desde 2007 teve a responsabilidade de desenvolver o trabalho técnico social do projeto Iguaçu e o Canedo me parece que o Canedo já saiu ele teve que sair ele fez alguns apontamentos fez alguns apontamentos e algumas observações que na avaliação nossa da FASE que trabalhamos diretamente no processo de mobilização em toda a bacia do Iguaçu foram pontuações acertadas foi aquilo eu costumo dizer e eu moro na Baixada Fluminense eu moro no Iguaçu se não fosse o projeto Iguaçu o que aconteceu agora é claro que o regime de chuva foi alterado mas provavelmente essas enchentes enchentes com essa dramaticidade tanta tragédia poderia ter ocorrido antes então isso é um aspecto positivo agora por outro lado e é isso que eu queria dar relevância na minha fala de alguma maneira algumas pessoas falaram mas para mim é o seguinte e o projeto Iguaçu nesse aspecto foi um ensinamento não dá mais para a gente tratar de mudanças climáticas ou se adaptar aos eventos climáticos extremos se a gente não encarar alguns pontos primeiro moradia isso foi falado aqui inclusive o Mink também pontuou que foi uma dificuldade do projeto Iguaçu por quê? porque isso exige dinheiro exige recurso isso é um aspecto a outra que o Canhedo falou lá atrás e o quadro está cada vez mais grave é regularização fundiária o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro é uma coisa absurda regularização não dá para falar é um oxímore eu falar regularização fundiária na verdade são ocupações com a concordância com a anuência de parte do estado nos municípios e no governo estadual então isso é um problema seríssimo essa região que o Canhedo falou Caxias por exemplo é uma coisa absurda o que vem acontecendo então não dá para falar de mudanças climáticas de enfrentar os eventos extremos se não atacar essa questão da regularização fundiária tem o pessoal aqui da Vila Alzira isso aqui não foi detalhado Vila Alzira são moradias em cima do dique e o Serafini comentou inclusive e foi destinado um conjunto habitacional e as pessoas da Vila Alzira deveriam ir para lá como também do Guedes que infelizmente não puderam estar aqui e e o conjunto habitacional foi destinado para outras famílias que talvez não estava numa situação tão vulnerável como estava a situação bom isso são alguns aspectos e o outro é o debate sobre reparação qualquer política hoje tem que ir para além desse cartão que é importante evidente esse programa de proteção social emergencial que é o recomeçar a gente tem que começar a debater não só no estado do Rio de Janeiro mas nesse país o uso dos fundos de forma efetiva para garantir a cobertura dos prejuízos que essas famílias mais vulneráveis economicamente estão expostas porque se uma indústria na Baixada Fluminense por exemplo perde o seu equipamento uma companhia de seguro vai lá e vai bancar vai cobrir aquele prejuízo e muito não muito longe aquela empresa vai voltar a funcionar e a população pobre não tem que recomeçar gastar e tal 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 como todo mundo aqui sabe quando perde sofá perde geladeira e para isso eu juro finalizarei e aí o seguinte a gente tem que entrar no debate do orçamento público aquilo que o Serafine apresentou logo no início a gente vai ter as organizações a sociedade civil vai ter que olhar muito para aquilo e pressionar porque não adianta claro que legislações são importantes várias medidas mas tem que ter dinheiro isso em parte é responde o que a que me antecedeu do Ministério Público a doutora não vou lembrar o nome a Denise isso a Denise colocou é dinheiro tem que chegar agora o governo federal por exemplo tem que liberar mais recursos do PAC para o governo do estado e o governo do estado aí o Serafine já explicou boa parte logo na abertura dele também tem que ser cobrado o Mink falou do FECAM e por aí vai então precisamos enfrentar esse debate a gente não pode mais naturalizar um país que tem mais da metade do orçamento público federal comprometido com dívida pública a gente tem que encarar esse debate no estado e nacionalmente porque no capitalismo é dinheiro então a gente precisa de dinheiro o resto é só falácia conversa e é muito pouco para atender muito obrigado obrigado a Ercio importante destacar a gente está fazendo um observatório junto com a Casa Fluminense junto com outros atores e vamos monitorar permanentemente o orçamento na sua aplicação de tudo que diz respeito à justiça climática tanto aqueles investimentos diretamente mais ligados à questão ambiental quanto aqueles por exemplo ligados à habitação de interesse social como é o caso do FEIS o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social que no ano passado o governo do estado quis extinguir e com muita resistência aqui nessa casa a gente conseguiu impedir a extinção do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social mas estamos de olho no orçamento importante importante também a experiência toda de vocês da fase se somar com a gente nesse movimento e chamo agora para fazê-los a palavra o nosso último inscrito Igor Travassos do Greenpeace Boa noite é bom ser o último porque aí eu vou tentar não repetir outras falas mas tem algumas que são importantes serem pontuadas eu sou Igor Travassos eu coordeno a Frente de Justiça Climática do Greenpeace Brasil e o Greenpeace fez uma escolha política de pautar e cobrar cada vez mais por adaptação eu acho que falas anteriores trouxeram a questão da necessidade radical de mudar o sistema predatório como a sociedade e não somente a sociedade alguns agentes sobretudo do norte global ou então os detentores do capital lidam com o meio ambiente no entanto a crise já está posta e estando posta a gente precisa falar sobre adaptação porque a gente está falando sobre direito constitucional à vida das pessoas e que pessoas são essas onde habitam a gente está falando de pessoas que já vivem com histórico de desigualdade um histórico de desigualdade que fundamenta a construção desse país por exemplo e aí falando exatamente também como a deputada pontua a deputada Renata fala política pública a gente já tem vários instrumentos a gente precisa de orçamento porque isso reflete exatamente na vontade política e aí eu falo e aí saldo aproveito para saldar aqui o trabalho extremamente importante e crucial da defesa civil no entanto subsecretário o senhor aponta e o senhor traz aqui mostra que o orçamento da defesa civil do estado do Rio de Janeiro em 2023 foi de 20 milhões de reais em ações porém para quem vai olhar a loa de 2024 o orçamento previsto é de 13 milhões uma redução de 35% aí eu pergunto como fazer e superar todos os desafios listados com a redução de 35% do orçamento como fazer a efetividade de uma cultura de prevenção com redução do orçamento público para a proteção e defesa civil isso é importante pautar porque isso é só a ponta do iceberg de um conjunto de ações e atuações do governo do estado e não priorizar a vida das pessoas quando a gente está falando de pessoas que são mais impactadas e que perdem tudo a gente está falando de eventos climáticos extremos que são hoje o maior causador de pobreza no país em um curto período de tempo isso a gente precisa falar não somente se a gente vai falar sobre as pessoas mais impactadas a gente está falando de eventos climáticos extremos que são perturbadores de paz da infância então a gente está falando de uma série de acontecimentos que atravessam a nossa sociedade hoje uma pesquisa do Greenpeace com o IPEC no ano passado divulgada 63% das pessoas dos brasileiros se sentem inseguras ou muito inseguras em ter que lidar com eventos climáticos extremos a gente está falando de uma maioria da população que tem medo quando a chuva cai só que quando a gente vai ver para o recorte também de raça de classe e de gênero a gente está falando de pessoas a gente está falando novamente como o Larissa apontou a gente está falando de pessoas negras pessoas indígenas pessoas que moram em áreas com estrutura precária e essa estrutura precária ela não é em vão a gente não está falando simplesmente de desastres ambientais a gente está falando de a gente precisa urgentemente em desnaturalizar os desastres isso é falta de investimento isso é falta de investimento da política pública isso é racismo ambiental e nesse lugar a gente precisa e aí concordo completamente com a fala do companheiro do Mab a gente está falando de indústria do desastre porque no momento em que existe um desastre há um decreto de calamidade e aí há dispensa de licitação e vestir subsecretário esse colete e distribuir cesta básica vira campanha eleitoral a gente tem que falar que quando a omissão é projeto político a contagem de corpos vira resultado de governo o nome disso é crime é genocídio é improbidade e como a doutora Denise a promotora de justiça falou aqui a gente está lidando vai lidar também a secretária pontuou vai falar sobre o processo de construção do plano estadual de adaptação a gente não pode fazer com que isso seja mais um plano ou a gente não pode subsecretária fazer com que esse plano tenha seja feito a gente não por consultorias europeias a gente precisa que as pessoas dos territórios sejam parte construam junto a gente não quer soluções alemãs para o Morro do Alemão a gente não quer soluções alemãs para o Morro do Alemão a gente quer que as tecnologias sociais que estão sendo desenvolvidas pelos territórios que lidam porque é uma pessoa que nasce cresce e quer continuar no território é a pessoa que melhor tem conhecimento sobre ele então a gente quer que essas pessoas elas sejam fruto elas não sejam só o olhar da política pública elas construam conjuntamente estou falando disso porque a senhora traz que está construindo ali em diálogo com o governo federal e o governo federal hoje não está nem um pouco nem um pouco interessado na participação social no plano nacional da adaptação eu falo isso e eu falo isso como eu falei para a secretária Natoni como eu falei para a Inamara que é a pessoa que está coordenando o plano nacional da adaptação a gente precisa que as pessoas mais impactadas realmente o tempo acabou de fato estejam construindo a política pública beleza bom agradecendo ao Igor Travassos do Greenpeace Brasil vamos agora estamos na fase final então então vamos chamar aqui a Larissa Murim que é coordenadora da Casa Fluminense mas ela não vai fazer uma intervenção porque ela já interviu ela vai ler apenas cinco questões a gente vai logo em seguida passar para a nossa subsecretária da Secretaria de Meio Ambiente e ao nosso subsecretário da Defesa Civil então por favor Larissa Murim para as perguntas que a Casa Fluminense formulou obrigada deputado subsecretária para a gente entender assim então o plano estadual vai ser contratado uma nova produção hoje a representante do Instituto ISC que participou da elaboração mencionou a elaboração de um relatório técnico que já existe desde 2018 então a gente acredita que já existe um trabalho que foi feito e que ele pode ser a base para a continuação e a construção desse plano mas a gente queria perguntar se a gente pode encurtar o prazo de entrega se essa publicização precisa ser feita só em 2025 a gente queria fazer essa pergunta de forma mais objetiva mais contundente entendendo que no mês que vem vai ser aberta a contratação enfim de uma nova consultoria queria entender exatamente isso a gente queria perguntar também de novo reforçar se a gente tem data da reunião do próximo fórum e se a gente pode e se a senhora pode se comprometer pela secretaria da publicização irrestrita nos canais públicos sobre a data desse fórum a gente tem a dificuldade de acessar esse espaço essa informação a gente queria o compromisso público de que a gente vai ter acesso a essa data caso ela não seja fechada no dia de hoje a gente também queria perguntar sobre qual é o número do decreto que liberou que criou o fórum Rio de Mudanças Climáticas a gente queria entender enfim acessar esse decreto entender melhor esse processo do fórum para poder acompanhar e aí qual é o prazo a senhora mencionou também junto com essa contratação do plano o desenvolvimento de um portal sobre vulnerabilidade a gente está entendendo então que o sistema que está citado na lei está relacionado a esse portal então a gente queria entender qual é o prazo para o portal sair para ele estar publicado também uma linha dessa lei quando a gente pode contar com esse portal e perguntar a senhora mencionou também a parceria com o observatório do clima que a gente conhece a gente acredita que assim é a tarefa do poder público garantir os dados as informações mas a gente entende que muitas vezes as parcerias são feitas ok então a gente quer entender se esses dados eles vão estar só com o observatório do clima no site deles ou se o governo do estado também vai se comprometer em reunir essas informações pela metodologia do observatório do clima tranquilo mas dentro desse portal como é que a gente vai garantir então um sistema de fácil acesso com transparência para a população então é isso assim é isso que eu queria perguntar e perdão uma última pergunta e sobre a composição das câmaras técnicas isso a gente também vai saber no encontro da data do fórum que enfim se citou uma série de câmaras técnicas para a construção do plano mitigação adaptação educação ambiental comunicação justiça climática acho que racismo ambiental precisa estar nomeado também eu acho que no termo dessas câmaras fica aqui também a sugestão mas como é que a gente também entende isso muito obrigado deputado de acompanha demora Larissa eu queria apenas complementar deputado Flávio uma pergunta também direcionada tanto a 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 climáticas e todo o trabalho de prevenção, inclusive aí, coronel, os exercícios de prevenção, treinar as pessoas o que fazer e também verificar, no caso da defesa civil, se as prefeituras estão tomando as medidas de prevenção, por exemplo, de encostas, de desastoreamento, que o plano prevê. Então, essa pergunta é a mesma para ambas as secretarias. Em matéria de recursos humanos e recursos financeiros, para fazer valer todos os pontos que a lei do clima determina. Antes de passar aqui para os secretários, a gente, ao longo da audiência, conseguiu fazer contato com a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, para tratar da questão do cartão Recomeçar, que a gente recebeu muitas reclamações de famílias na visita que a gente fez ao território atingido lá em Duque de Caxias. Se tiver mais alguém aqui que está acompanhando o território que tenha esse tipo de problema, faz contato com o Bruno, que é aquele rapazinho lá no fundo, levantando os braços e movimentando. Aliás, aproveito a oportunidade para, no nome do Bruno, também agradecer a toda a minha equipe que ajudou, a toda a companheirada também da Casa Fluminense, a assessoria também dos demais deputados que ajudaram aí a gente a construir esse encontro. Então, passo a palavra agora para a subsecretária do Clima, Maria. Bem, então, acho que primeiramente dizer que esse evento aqui foi um momento muito importante de escuta aqui da secretaria em relação às demandas que foram trazidas aqui, agradecer aos deputados aqui, enfim, por nos termos convidados e nós também temos oportunidade de estar ouvindo as demandas da sociedade. Então, buscando responder às perguntas que foram colocadas, sim, as informações relacionadas às emissões, os dados que compõem o Observatório do Clima estão disponíveis no Portal Estadual de Mudanças Climáticas. Então, aproveito aqui para divulgar e reforçar a importância de todos poderem acessar. Esse portal é público, mudançasdoclima.ambiente.rj.gov.br. Então, ali nós temos uma sessão que dá destaque às informações para o estado do Rio de Janeiro, no tema de mitigação. Então, os dados estão ali disponíveis e puxam os dados do Observatório do Clima. Então, toda vez que há uma atualização, também é atualizado no nosso site. E também que as informações do fórum, elas são disponibilizadas em uma sessão desse portal também, que eu estou aqui comunicando e estou divulgando. Então, sim, as reuniões vão ser ali sempre colocadas as informações das reuniões que serão feitas, dos registros das reuniões também. Então, o nosso compromisso de dar publicidade, uma vez que é um fórum público. Então, acho que esse ponto já está lá. Então, sim, estará informação ali. Em relação aos prazos, também, então, a gente se compromete em apresentar nessa reunião do fórum, uma vez que o objetivo principal é justamente acompanhar a implementação, elaboração e implementação desse plano de mudanças climáticas, é que também será apresentado, então, qual é o cronograma de elaboração desse plano. E o fórum também é o momento de ter essa escuta, esse retorno. Então, a gente vai apresentar nessa reunião, esse cronograma para a gente poder discutir e ter esse retorno, essa escuta de vocês. Em relação às câmaras técnicas que foram aqui colocadas, elas vão ser criadas, sim, por meio da atualização do decreto. A gente espera que até essa reunião isso já seja efetivado. Tem uma demora da tramitação desse processo, mas elas já foram retorno da escuta da primeira reunião do fórum, como eu mencionei. Então, isso já está previsto. A gente espera que isso já seja implementado. E, uma vez sendo implementado, vai passar também pela deliberação do fórum, para que a gente possa fazer o rito da, vamos dizer assim, da designação, da participação dos representantes em cada uma dessas câmaras temáticas. Então, é importante a participação de todos nessa reunião que seria realizada, para que a gente também tenha uma participação ativa e representação em cada uma dessas câmaras temáticas. Então, eu acho que das perguntas que foram feitas sobre os recursos, dos instrumentos previstos, todos os que eu comentei aqui estão sendo implementados com recursos já aprovados pelo FECAM. Então, a gente tem recursos para implementar justamente o portal, elaboração do plano de mudança climática. Também, outro instrumento importante que foi mencionado também para a atualização, a elaboração do segundo inventário florestal estadual, que está previsto. Então, acho que eu também queria destacar a previsão de recursos para esses instrumentos. Também, para a elaboração do plano estadual de restauração e florestal, que está previsto, que é outro também mecanismo muito importante para garantir que a gente cumpra nossas metas de mitigação e adaptação. Aí, queria só complementar dizendo também que temos investimentos do FECAM para ampliação do monitoramento das chuvas, ampliar a rede de radares para cobrir principalmente a região serrana, então isso foi aprovado já no FECAM. A ampliação do limpar-rio para todos os 92 municípios, que isso também já foi aprovado, está em execução. E também de recursos para o programa Olho no Verde, como foi mencionado pela deputada Talíria, que a gente não pode aceitar mais o desmatamento num bioma tão ameaçado como a Mata Atlântica. E a importância da floresta para a proteção da sociedade e provisão de serviços ecossistêmicos. Então, nós temos recursos para um programa chamado Olho no Verde, que por satélite detecta a supressão da vegetação. E a gente hoje já é capaz de aplicar também o embargo remoto, assim como o governo federal avançou nas tecnologias, nós também estamos adotando essa tecnologia. Então, nós temos recursos investidos em fase de execução dessas demandas, comprometidos. E aí, enfim, acho que esses eram os principais pontos, espero que não tenha esquecido do que foi mencionado, mas que eu gostaria de destacar e reforçar para acessarem nosso site, mudançasdoclima.ambiente.rj.gov.br. Lá está disponível toda a base legal. Eu esqueci de falar, você falou da base legal. Sim, o decreto que implementa o fórum, ele está disponível nessa seção base legal. Então, toda a documentação, toda a normativa relacionada à mudança do clima, nós disponibilizamos ali. E como eu mencionei, qualquer sugestão de melhoria para a transparência, a gente fica disponível também no portal, por favor, para recebermos, para, enfim, disponibilizarmos todas as informações. Obrigada. Obrigado, subsecretária. Destaco que a gente da Frente Parlamentar por Justiça Climática vai aguardar o convite para a reunião do Fórum Rio. Boa. E se o conselho fosse bom, eu diria, quando o pessoal da Casa Fluminense procurar vocês, recebe, que esse pessoal trabalha para caramba, é insistente, é bom receber. Beleza. Então, a última intervenção agora, o coronel Márcio Romano está aqui do meu lado, eu queria, Flávio, apenas dizer aqui para o coronel, para nós todos, o seguinte, quando a gente esteve na secretaria, nós compramos dois radares, demos dinheiro do FECAM para as sirenes, fizemos na região serrana até a educação ambiental, junto com biólogos e membros da defesa civil, para isso entrar desde a escola, na cabeça, a ideia da prevenção. E lembrando que prevenir é tudo, porque socorrer, não cumprir e depois botar a culpa em São Pedro, aí também está mal. Então, ouçamos o coronel Márcio Romano, subsecretário, para fazer comentário sobre as várias questões respondidas, depois eu e o Flávio apenas vamos agradecer e dar boa noite para todo mundo, porque o que tinha para ser dito já foi, essa não é a primeira, não será a última audiência, a cobrança sempre vai continuar. Coronel Márcio Romano. Muito obrigado, deputado Carlos Mink, pelas palavras, esse momento é extremamente importante para a nossa evolução, porque estamos constantemente desenvolvendo. Então, a defesa civil do Estado, ela está aqui para poder ouvir, para poder escutar e para poder melhorar. Então, me coloco à disposição aqui, para que possamos, da melhor maneira possível, melhorar as nossas ações, dentro daquilo que a gente já faz. Vi que tinham muitas pessoas de comunidades, com seus problemas particulares e pontuais, que são problemas extremamente graves, e me coloco aqui à disposição, deputado, para interferir positivamente, mas já dizendo que não existe uma hierarquia entre defesa civil do Estado e defesa civil do município, pela interdependência dos entes federativos, mas me coloco sim à disposição aqui, para tentar resolver da melhor maneira possível os problemas pontuais das pessoas que estiveram aqui, junto às defesas civis municipais. Eu só posso falar pela defesa civil, pelo que eu trabalho, então, aquelas pessoas que tiveram seus problemas, nas suas casas, não estão conseguindo ter o atendimento da defesa civil municipal, está faltando um relatório, está faltando o que quer que seja. Me coloco aqui à disposição, vamos entrar em contato com a defesa civil do município, procurar saber o que aconteceu, tentar dar solução para o problema. Eu acho que, deputado, melhor do que achar o culpado, é tentarmos dar a solução. Vamos tentar, vamos conversar, vamos dialogar. Eu acho que a integração é importante, e atingimos isso aqui nessa reunião, nesse encontro. E gostaria de agradecê-lo, porque gratidão não prescreve, eu poderia ter falado lá, e aquela corrida eu acabei não falando. Mas na gestão do senhor como secretário, em 2011 e 2014, foi muito importante para a construção dos planos de contingência municipais, os mapas realizados naquela época. Então fica aqui a nossa gratidão. Obrigado. pela oportunidade, pela dedicação que o senhor teve naquele momento, e que está fazendo uma diferença, sim, nesse momento atual. Eu já estou há 20 anos, e vi que muita coisa melhorou. Muita coisa. Precisamos pontuar isso também. Mas acredito, e tenho certeza, que temos que melhorar. Temos que melhorar. Com certeza. Isso é uma evolução, é diária, é o tempo todo. Então é isso, e deixo aqui a Defesa Civil à disposição para poder dar solução para os problemas. Obrigado, boa noite. Serafine, então. Gente, só agradecer a presença de todas, todos e todas. Essa é uma luta de agora, não dá para esperar. A gente viu que tem previsões, mas infelizmente algumas dessas previsões estão se arrastando há alguns anos e não estão acontecendo. E a gente, então, precisa marcar em cima para que, de fato, as coisas aconteçam. A gente quer que o fórum seja instalado, seja ampliado, seja oxigenado. A gente quer que o plano seja elaborado. A gente quer que o inventário seja atualizado. E isso tudo é para hoje. Não é para amanhã, não é para o futuro, não é para daqui a três anos, quatro anos. É para hoje. Então, o que eu posso dizer é que a gente vai estar aqui trabalhando firme, permanentemente, dialogicamente com os movimentos sociais que ajudaram na construção dessa audiência, que participaram ativamente dessa audiência, para que a gente possa enfrentar a injustiça climática, para que a gente possa enfrentar o racismo ambiental, para que a gente possa fazer do Rio de Janeiro um Estado mais seguro, melhor, para as pessoas viverem, e que nos ajude a salvar o planeta. Não existe o planeta B. Ou a gente muda o sistema, ou a gente vai enfrentar, de fato, uma tragédia como já tem enfrentado. Boa noite a todas e todos. Beleza. Também agora, apenas para agradecer a presença de todos, os heróis que ficaram aqui mais de quatro horas aqui, sem contar o deslocamento e a fila que teve lá. Agradecer aos secretários, o Márcio Romano, também a Marie Iquemot, todos vocês, companheira Renata Souza. Vamos ver se a gente faz o cúmprase da sua lei antiga da sala de amamentação, agora que o V. Exª está grávida. A Renata apresentou essa lei, não estava grávida há alguns anos atrás. Agora a gente vai fazer o cúmprase da sala de amamentação aqui. Casa Fluminense, parabéns sempre. Continue elaborando, cobrando, nosso orgulho. Vocês todos que participaram, Greenpeace, todas as entidades. Então, professor Canedo, sempre. Flávio Serafini, meu grande companheiro. O Flávio e eu estamos em outras frentes juntas, a frente da saúde mental, a frente da economia solidária. Então, temos uma parceria em múltiplos azimuts. Boa noite a todos. A luta não acabou. Não é a primeira, não será a última audiência. Cada vez ouvindo mais, cobrando mais, agindo mais pela vida, pelo planeta. Boa noite a todos e todas. Boa noite a todos e todas. Boa noite.